Boa tarde a todos. Dizer da nossa satisfação e da nossa alegria aqui de estar em Campinas. Cumprimento todos os presentes. E vamos aqui obedecer as formalidades e declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 3, 2018, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa audiência pública, ela iniciou em 24 de janeiro, em sua fase documental, e vai até o dia 5 de março. E, portanto, estamos realizando hoje aqui em Campinas a fase presencial da audiência pública. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, tem a satisfação e a alegria de receber todos vocês para participarem dessa sessão presencial. E nós temos dois objetivos com essa sessão presencial. Esclarecer dúvidas e colher contribuições. E colher contribuições do quê? Da quarta revisão tarifária da CPFL paulista e também sobre a definição dos indicadores de continuidade do serviço de energia elétrica, o DEC e o FEC, para o período de 2019 a 2023. Então, nós vamos tratar da tarifa de energia e da qualidade que está associada a essa tarifa. Ou seja, os consumidores pagam para uma tarifa e nesse valor pago está associado com a qualidade do serviço prestado. Então, são esses dois temas que pretendemos debater na tarde de hoje. Bom, convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Música Música Ouviram do Ipiranga as margens pássidas, De um povo herói cobrado e repulgante. Música E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Música Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso feito a própria morte. Ó pátria abaste, toda grata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso intenso, um raio fêmeo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Música Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, fobe no pulo sul. E o teu futuro espelha, és a grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, meu se esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao som do novo mundo. Do que a terra, mais garrida, teus visonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, teus ladrões, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que os tem, teus estrelado. E digam, vende louro desta fúmula, faz no futuro e glória no passado. Mas se erguis a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entre ninguém de amor, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos, és de sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Música Bom, a mesa desta audiência pública é composta pelos seguintes membros. Por mim, eu sou o André Peptoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós temos aqui o Marcos Pérez, que é diretor de regulação da Acesp. A Acesp é a nossa parceira e a nossa conveniada no Estado de São Paulo. Nós temos o Sandoval, que é superintendente de fiscalização da ANEL. O Luiz Carlos Carrasa, que é especialista da SGT, que é a superintendência que processa os cálculos da tarifa. E secretariará os trabalhos na tarde de hoje, o Fernando Miranda. Bom, essa audiência pública, a gente faz um esforço grande de divulgação, para que alcance todos os consumidores da CPFL. Paulista, e aqui eu vou dizer o que foi feito de iniciativa pela ANEL para divulgar essa audiência pública. Nós colocamos carro de sono nos dias 26 e 27 de fevereiro, sendo seis horas de carro por dia, das nove a meio-dia e das duas às cinco da tarde. Nós mandamos o ofício convite para os 70 deputados federais do Estado de São Paulo, para que encaminhem para suas bases. Nós mandamos o ofício convite para os três senadores do Estado. Nós disparamos 8.718 e-mails para 3.188 veículos, incluindo jornais, rádios e TV. E mandamos ainda mais 6.689 e-mails para os consumidores que registraram alguma reclamação na ouvidoria da ANEL. Então, esses consumidores, ao registrarem alguma reclamação, algum questionamento, eles são chamados a deixar seu e-mail e, assim, quando promovemos as audiências públicas na localidade, disparamos os e-mails. Então, é uma audiência que a gente se empenhou e buscou ao máximo que houvesse ampla participação da sociedade. Antes de iniciar aqui os trabalhos, eu quero render meus agradecimentos ao Centro de Indústria do Estado de São Paulo, ao Ciesp Campinas, pela sessão não onerosa desse espaço. E aqui a gente agradece toda a equipe envolvida do Ciesp Campinas, na pessoa do senhor José Nunes Filho, que é diretor titular do Ciesp Campinas, do Júlio Dias, que é diretor de infraestrutura aqui do Ciesp Campinas, do Alfeu Cabral, da Paula Carvalho e de toda a equipe que a gente interagiu e conseguimos, exitosamente, esse espaço adequado para se promover essa audiência pública. Eu cumprimento também o vice-prefeito de Hortolândia, o vice-prefeito José Nazareno Gomes, que está presente aqui com a gente. Muito bem-vindo. A sua presença engrandece aqui os nossos trabalhos. E também registro a presença e saúdo o secretário de Habitação da Prefeitura Municipal de Campinas, o secretário Samuel Rosildo. Muito bem-vindo aqui à nossa audiência. Samuel Rosilho. Bom, senhores, então, estamos, portanto, também aqui com a expressiva presença do corpo técnico da Agência Nacional de Energia Elétrica nessa tarde. E isso evidencia o compromisso da agência reguladora com as justas expectativas aqui dos consumidores para o evento de hoje. Eu gostaria de lembrar a vocês que os servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica que estão aqui presentes e que auxiliaram na realização desta audiência pública, e que, então, fazem parte da equipe que promove o cálculo das tarifas da Companhia Paulista de Força e Luz Paulista, da CPFL Paulista, possuem uma notável capacitação técnica e possuem comprometimento, comprometimento com dois esquisitos, com a transparência e comprometimento com o desejo de bem servir ao país, bem servir ao interesse público. Então, o nosso empenho diário na defesa do interesse público passa pela satisfação do consumidor de energia elétrica, porque o nosso trabalho é realizado para o consumidor de energia elétrica. E, da mesma maneira, eu registro que cada um dos senhoras e dos senhores que estão aqui presentes, consumidores de energia elétrica, estão dedicando parte importante de seu dia para o que eu posso chamar de um relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária das concessionárias de distribuição, ela está estabelecida na legislação, na lei. Está estabelecida também no contrato de concessão que é pactuado entre um grupo e a União, o grupo que explora a concessão. E esse contrato visa, no contrato está estabelecido também que deve ser mantido e preservado o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Então, a audiência da revisão tarifária, ela visa definir os custos operacionais da empresa, mas não é qualquer custo, é o custo que a gente reputa eficiente. E visa também definir os investimentos realizados por essa empresa. Da mesma forma, não é qualquer investimento, são aqueles investimentos que nós taxamos como prudente. Então, identificado o custo para realizar o trabalho de maneira eficiente e o investimento que deve ser feito, então, essa é uma grande parte da formação da tarifa de energia. Então, nós logo, nós estamos realizando essa sessão pública para apresentar aos consumidores de energia da CPFL Paulista os resultados preliminares, porque o processo tem audiência pública. Então, um resultado preliminar do que é a proposta que vai vir a ser a revisão tarifária da concessionária. E queremos também, temos a expectativa aqui da nossa equipe, de coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do nosso processo. Nosso processo está sobre contínuo aperfeiçoamento. Registro que as apresentações e os documentos entregues nessa sessão presencial, bem como todos aqueles que foram enviados para a ANEL por meio de correio eletrônico, pelo nosso site, serão todos objetos de análise e manifestação da nossa equipe técnica. E o processo da revisão tarifária da CPFL, ele não teve início hoje. Ele teve início há vários meses atrás, compreendendo uma série de atividades. E aqui eu cito algumas. Primeiro, a apresentação pela concessionária das informações requeridas para realizar o cálculo. Depois, a elaboração pela equipe da ANEL da primeira proposta de revisão tarifária. E a apresentação dessa proposta, tanto para a concessionária, como para os consumidores, que são representados pelo Conselho de Consumidores. Depois, nós divulgamos, consolidado esse material, tivemos uma nota técnica preliminar e a divulgação no site da ANEL dessa nota técnica e a submissão dela à audiência pública. Então, tem toda essa etapa de trabalho por trás da data de hoje. E essa audiência pública, vamos combinar aqui como é que a gente vai conduzir aqui os trabalhos. Lá vai ter o seguinte procedimento. Então, primeiro, vai ter uma apresentação da ANEL, da Superintendência de Mediação Administrativa, de 15 minutos. Depois, uma apresentação da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade. Na sequência, uma apresentação da equipe da ANEL que faz o cálculo da tarifa. E depois, nós vamos abrir o espaço para o Conselho de Consumidores da CPFL Paulista. Concluída essa etapa, ou seja, apresentada aqui como foi feito todo o material que está em audiência pública, aí nós vamos abrir a palavra para os expositores. Todos aqueles que querem se manifestar podem se cadastrar aqui na entrada do auditório e terão cinco minutos para expor suas ideias, suas observações, o que quiser bem falar. Então, esse que será o nosso rito. E, antes de a gente dar início, eu gostaria de reafirmar que a participação ativa de todos os consumidores de energia, da CPFL e dos agentes do setor nas audiências públicas que a ANEL promove, isso é fundamental para melhorar e agregar valor ao nosso processo de revisão tarifária, torná-lo mais eficiente. Então, nesse sentido, a gente está com uma inovação esse ano que é o seguinte, a gente solicita a todos que respondam à pesquisa de satisfação referente a esta sessão presencial que será encaminhada para o e-mail de vocês. Se vocês tiverem que fazer um credenciamento para estar aqui no auditório, o pessoal pegou o e-mail e a gente vai mandar uma pesquisa, uma pesquisa de satisfação para o e-mail de vocês e a gente pede que respondam, porque só assim a gente consegue aprimorar o nosso trabalho. E, de novo, dizer para todos que a opinião de vocês, consumidores de energia elétrica, é muito importante para que a agência consiga aprimorar e, de fato, ganhar efetividade nas audiências públicas que nós realizamos. Então, dito isso, a gente já pode dar início, então, à nossa audiência, mas antes eu gostaria de agradecer e registrar a presença do secretário de Planejamento de Americana, o secretário Cláudio Amarante, muito bem-vindo, e saudar também o secretário de Planejamento, o Tiago Guimarães, que está aqui presente. O subsecretário de Planejamento de Americana, a presença dos senhores engrandece aqui a nossa audiência pública. Bom, vamos dar início, então, aos trabalhos e, antes de começar aqui com as apresentações que estão programadas, nós temos um vídeo institucional da ANEL. Então, peço que projetem o vídeo institucional da ANEL para, na sequência, a gente iniciar as apresentações. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no Espaço do Consumidor. Visite o Portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEL ESSENCIAL PARA ENERGIA ESSENCIAL PARA O BRASIL Obrigado pela atenção de todos. E já vamos dar início à primeira apresentação. Então a gente passa a palavra para o nosso analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial, que é o nosso secretário aqui da mesa, o Fernando Miranda, que vai detalhar os indicadores comerciais da CPFL paulista, bem como os aspectos relacionados à reclamação e à satisfação dos consumidores sobre o serviço prestado pela CPFL. Eu vou fazer um extrato aqui do que é que a nossa ouvidoria, o que é que chega à nossa ouvidoria por meio dos consumidores da CPFL paulista. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernando Miranda, sou da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEL. E vou apresentar aqui alguns dados referentes à ouvidoria da ANEL e também referente à satisfação do consumidor. A ANEL realiza todos os anos uma pesquisa chamada IAS, que é o Índice ANEL de Satisfação do Consumidor. A ANEL realiza essa pesquisa com as distribuidoras e com as permissionárias também. Nesse último ano, foram entrevistados 450 consumidores residenciais aqui na área da CPFL paulista, para avaliar a qualidade do serviço prestado, como itens como satisfação global, confiabilidade, a qualidade no fornecimento. E o índice da CPFL paulista em uma escala de 0 a 100 nos últimos anos foram esses. No ano de 2017, o índice caiu 14,88%. Na verdade, esse é o pior índice da CPFL paulista no IASC nos últimos anos. Ficou abaixo da média Brasil, que foi 63,16%, e abaixo ainda das distribuidoras do Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras, que foi 63,14%. Ela ficou em oitava entre as distribuidoras acima de 400 mil unidades consumidoras, só que só são 10 na região Sudeste. Então, ela ficou em oitava posição de 10. e 43ª no ranking do Brasil todo. Apesar do IASC ter sido o pior, eu vou mostrar agora aqui, mais para frente, a questão das reclamações. Que, apesar das reclamações terem caído em volume, a satisfação do consumidor também caiu. Quanto à execução de serviços, em 2017, a CPFL realizou 1.162.395 serviços diretos aos consumidores. São serviços comerciais com os mais variados prazos, prazos que são estabelecidos na resolução 414. Desses serviços, 98,86% foram realizados dentro do prazo normativo estabelecido. Vamos às reclamações recebidas na ouvidoria da ANEL, referentes à CPFL paulista. Podem ver que no ano de 2015, foi um ano com um volume muito grande de reclamações, 8.188. E esse volume caiu em 2016 e 2017. Só que, apesar de cair em volume o número de reclamações, a satisfação dos consumidores também caiu, e muito, como podemos ver no IASC. Quais são as reclamações mais frequentes que a ANEL recebeu na ouvidoria? As reclamações mais frequentes com relação à CPFL paulista, como o número 1, ressarcimento de danos elétricos. Eu vou, inclusive, fazer uma apresentação mostrando os procedimentos para ressarcimento de danos elétricos, que é nada mais quando ocorre um problema na rede de distribuição e queima o aparelho do consumidor. Como o consumidor deve proceder para poder ter ressarcido o seu prejuízo. Em segundo, falta de energia, que sempre está no topo. Variação de consumo por erro de leitura, cobrança por irregularidade, interrupções frequentes, flutuação, variação, oscilação de tensão, ligação, faturamento por média, cobrança indevida e devolução de valores pagos por cobrança indevida. Então, a gente vê que o volume por ressarcimento de danos elétricos é muito grande. É aquela área em azul do gráfico. Ressarcimento de danos elétricos. Teve um problema na sua rede de distribuição, queimou um aparelho. Como proceder para o consumidor ter o seu prejuízo ressarcido? Segundo a resolução 414, se houve uma queima por esse problema, o consumidor tem direito à troca do equipamento danificado, por outro na mesma condição de funcionamento anterior ao dano, ou à indenização em dinheiro no valor do reparo ou substituição do equipamento. O consumidor tem um prazo para isso. Não é eterno o prazo para reclamação. Ele tem até 90 dias a partir da ocorrência para fazer essa solicitação. A vistoria do equipamento é feita pela distribuidora em 10 dias corridos, com exceção. Se for um equipamento para condicionamento de alimento, esse prazo cai para um dia útil. A resposta da análise técnica ao consumidor é até 15 dias corridos. O prazo fica suspenso enquanto houver pendência de responsabilidade do consumidor, desde que a pendência seja informada por escrito. Constatado o dano, a distribuidora fará o ressarcimento em até 20 dias corridos. Eu falei sobre os canais que o consumidor é sobre o procedimento que o consumidor tem e como o consumidor pode resolver uma demanda qualquer que tenha com relação à distribuidora, à CPFL Paulista. Na Anel nós temos uma coisa que chama caminho do entendimento, que são passos que o consumidor deve seguir para conseguir obter solução de um problema junto à distribuidora. Qual o primeiro passo? Você tem um problema para resolver junto à distribuidora. O primeiro passo é falar com a distribuidora. Então, aqui estão os telefones de contato da central de atendimento da CPFL Paulista. Não resolveu no primeiro passo. ainda tem mais um canal da própria distribuidora. É a ouvidoria da distribuidora. E aqui está um contato da ouvidoria da CPFL Paulista, horário de funcionamento, e tem um formulário disponível no site da distribuidora. Não conseguiu com a distribuidora, não conseguiu na ouvidoria, tem um terceiro passo. Que, na verdade, esse aqui tem dois passos no número três. Falar com a Anel, com a gente, no telefone 167, o telefone da Anel funciona de segunda a sábado, das seis e vinte à meia-noite. Tem o site da Anel, que tem o Fale Conosco. Tem o chat online também, no site, de segunda a sábado, das oito às vinte. Tem um formulário disponível no site da Anel. E a última opção é a menos usual, mas que também pode ser usada. Se alguém estiver lá em Brasília, passando pela sede da Anel, tem atendimento presencial dos nossos servidores na sede da Anel em Brasília também. Aqui em São Paulo ainda tem uma peculiaridade, que em alguns estados nós temos o braço da Anel, que são as agências reguladoras. E aqui em São Paulo a gente conta com a parceria da Arcesp. Então, como passo três aqui, o consumidor pode entrar em contato com a Anel ou entrar em contato com a Arcesp, a agência reguladora aqui do estado de São Paulo. Aqui são os telefones da Arcesp, do 0800, horário de funcionamento, segunda a sábado, das seis e vinte à meia-noite, o e-mail, e tem um formulário também no site da Arcesp, e o atendimento presencial. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem aqui um braço, uma parceria com a agência reguladora, a Arcesp. A Anel está presente nas redes sociais também. Quais são os canais oficiais da Anel nas redes sociais? A Anel tem Facebook, a Anel tem Twitter, e a Anel tem LinkedIn. Se aparecer qualquer outra coisa fora desses três, é fake, não é um canal oficial da Anel. É isso, agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado, Fernando. E, na sequência, para a segunda exposição, eu passo a palavra ao Sandoval Feitosa, que é o nosso superintendente de Fiscalização do Serviço de Eletricidade. Boa tarde, senhoras e senhores. autoridades aqui presentes e demais participantes da audiência pública da quarta revisão tarifária da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista. Meu nome é Sandoval Feitosa, sou superintendente de Fiscalização dos Serviços de Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica. Nossa apresentação versará sobre aspectos institucionais e formais dos procedimentos de fiscalização do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica. Obrigado. Bem, aqui nesse mapa, apenas para destacar a área de concessão da CPFL Paulista. Como já foi descrito pelo Fernando, que me antecedeu, as atividades de fiscalização do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de São Paulo são realizadas por meio de processo de descentralização. Essa descentralização das atividades de fiscalização, elas são realizadas em observância ao artigo 20 da Lei 9.427 de criação da ANEL, onde é prevista a possibilidade de descentralização das atividades de apoio à regulação e fiscalização. No Estado de São Paulo, são realizadas pela SESP. Bem, a fiscalização dos serviços de eletricidade, a partir de 2015, a SFE iniciou um processo de reestruturação do processo de fiscalização. A fiscalização, ela é prevista para ser preferencialmente dotar de ações preventivas. Na realidade, ela tem um caráter educativo e, através de ações preventivas, inteligência analítica e técnicas baseadas em evidências, nós formamos a massa crítica das ações que a área de fiscalização tem que tomar. Ou seja, essa reestruturação, ela vem no sentido de dar uma maior racionalidade às atividades de fiscalização. Seja pelo viés econômico, também como pelo viés de assertividade. Na realidade, nós temos no segmento de energia elétrica, como em qualquer outro segmento, o que nós chamamos de pirâmide de compliance. Essencialmente, nós temos no setor de energia aquelas empresas que buscam cumprir a regulamentação, temos no segundo nível aquelas que querem cumprir, mas por algum motivo, seja por alguma dificuldade em entender o marco regulatório, tem alguma dificuldade, mas identificamos que ela busca atender as regras. E, por fim, temos as empresas empresas que são uma grande minoria que pretendem burlar os regulamentos com o objetivo de buscar alguma vantagem econômica. Na fiscalização, nós buscamos segmentar a postura da fiscalização. Para esses agentes que buscam atender os regulamentos e atendem, nós apenas fazemos atividades de monitoramento. na medida em que os indicadores estão sendo cumpridos, a população tem uma boa percepção da qualidade daquele serviço, não fazemos atividades intensas de fiscalização naqueles agentes. Por outro lado, empresas que têm alguma dificuldade em cumprir as regras, nós buscamos nesse momento um diálogo setorial, há dificuldades em cumprir a regra, nos procurem, que nós, juntamente com as áreas de regulação, buscaremos auxiliar no cumprimento do marco regulatório. E aqui tentamos buscar também o comprometimento da empresa e faremos a partir do momento um certo acompanhamento. E, por fim, uma ação fiscalizadora com punição exemplar daquelas empresas que identificarmos fraude indicadores, burla dos regulamentos ou qualquer outra atividade que vá de encontro aos regulamentos setoriais. Nessa análise analítica de como identificar a postura que devemos ter em determinada empresa, buscamos fazer um mix da percepção do consumidor com a apuração dos indicadores técnicos que temos na NEO. Então, por exemplo, reclamações por tipologia. Temos na NEO, na área de mediação administrativa e setorial e também na área de fiscalização, um grupo de monitoramento e inteligência onde nós analisamos todos os dados advindos das centrais de teleatendimento e centrais de ouvidoria das empresas, porque se você tem muita reclamação e o desempenho da distribuidora está aparentemente bom pelos indicadores, pode estar tendo um problema de indicadores, porque o consumidor só irá reclamar se o serviço estiver com algum problema. Da mesma forma, contamos com o auxílio dos órgãos de controle ou sociedade civil organizada, Ministério Público, Conselho de Consumidores, Consumidores Industriais e Residenciais que encaminham demandas para a NEO ou para a SESP também, que é a nossa conveniada aqui no Estado de São Paulo. e também utilizamos o IASC, itens do IASC para fazer esse cruzamento de informações. Pegamos aqui a percepção do consumidor e cruzamos com o desempenho da distribuidora. Indicadores técnicos, DEC, FEC, pagamento de compensações e outros mais, segurança, indicadores de continuidade e tensão, tempo de ocorrências emergenciais e também aqui no item indicadores comerciais. Iniciando agora a parte operacional das nossas atividades de fiscalização, nós fazemos campanha de fiscalização, ou seja, é feito como resultado do nosso monitoramento, identificamos, por exemplo, que há um problema aqui com ressacimento de danos elétricos. Então, é possível que haja uma campanha de danos elétricos para a área de concessão aqui da CPFL Paulista. Para quê? Para que a empresa saiba que estamos com a lupa focada para a região com esse item específico. O que a gente espera? A gente espera que a empresa lance mão de recursos para resolver o problema. Porque, fim dada a campanha, fim dada um eventual plano para corrigir aquela postura da empresa não for corrigido, ela será encaminhada para a ação fiscalizadora e, nesse momento, vai ser apurada a responsabilidade da empresa. Então, o que a gente busca? Orientar os agentes acerca dos assuntos relevantes, alertar os agentes sobre indícios de problemas, promover a autorregularização, ou seja, a empresa sabe que está errada, corrija-se antes da fiscalização ir. Porque, quando nós vamos, nós teremos que fazer a apuração das responsabilidades. E caminhar os agentes nos degrais superiores da pirâmide de compliance. Temas típicos a serem analisados pela nossa equipe de análise. Variação de consumo, prazo de atendimento aos serviços comerciais, quantidade e duração de interrupções, danos a equipamentos ELEs, como foi falado aqui pelo Fernando. Qualidade do atendimento telefônico. Aqui, no nosso convênio com a SESP, as atividades de análise e fiscalização são feitas pela SESP. A etapa de monitoramento, análise de dados e inteligência analítica é feita pela ANEL. Ou seja, nós trabalhamos todos os dados e sinalizamos para a SESP fazer uma eventual análise mais detalhada de um determinado problema e também findado a etapa de análise ou, em alguns casos, considerando que o assunto tem um nível de gravidade maior, nós já solicitamos que a SESP faça uma fiscalização na agência. Desculpe, no agente. Também, na situação inversa, ocorre a SESP identificando problemas na concessão, esse assunto é reportado para a agência e nós também podemos decidir fazer alguma diligência de fiscalização. O que se busca, ao fim e ao cabo, é a melhoria da qualidade do serviço, a aplicação de penalidades de forma isoladamente, ela não é vista como a mais eficiente para corrigir uma conduta. O que nós buscamos é que a empresa atue proativamente para resolver o problema. Não sendo resolvido, aquele assunto é encaminhado para fiscalização. Bem, basicamente, o que nós fazemos? Envio de informações. Há um conjunto de informações reguladas, previstas já em regulamento e outras solicitadas pela própria fiscalização. É feita apuração de indicadores, casos específicos são analisados, nós colocamos tudo isso aqui numa grande, vamos dizer assim, uma grande massa analítica, onde nós lançamos mão também de recursos de informática, inteligência analítica, para poder avaliar que problemas não foram solucionados e o que podem ser analisados e eventualmente serem fiscalizados. Bem, de forma específica aqui para a CPFL paulista, nós temos aqui referente ao bienio 16 e 17, encontra-se a análise e o plano de melhorias e providências para os seguintes temas. Variação de consumo, ressarcimento de danos elétricos, ou seja, a informação que o Fernando passou, ela bate exatamente com o que chegou lá para o nosso controle, duração e quantidade de interrupções e prazo de atendimento de serviços. Há uma fiscalização em curso, executada pela Acesp, referente à apuração de indicadores de continuidade referente ao ano de 2015. Referente ao bienio 17 e 18, nós estamos em curso um plano de melhoria com a Acesp, com a CPFL paulista, realizado pela Acesp, que consta de uma atividade de acompanhamento in loco, referente ao primeiro semestre de 2017, e um acompanhamento de escritório referente ao terceiro trimestre de 2017. Também temos aqui uma fiscalização em curso, que é a de apuração de indicadores de atendimento telefônico. Na sequência, eu queria aqui falar do plano de melhorias. ao identificarmos um problema especificamente em um tema, por exemplo, aqui temos DECFEC e outras ações, a empresa é chamada para, no caso, a Acesp, chamou a CPFL paulista e apresentou o diagnóstico. Olha, estamos com um problema aqui em continuidade e frequência de interrupções na sua área de concessão. Nos apresente um plano para sanar esse problema. a empresa apresentou um plano de responsabilidade única e exclusivamente da empresa, a Acesp nem a Anel interferem naquela proposta, o que nós verificamos é um nexo causal entre o que está sendo proposto e o resultado esperado. E é feito o acompanhamento. Nesse caso aqui em específico, nós temos 308 ações a serem acompanhadas. Dessas, 146, aproximadamente, 50% foram cumpridas no prazo, 87 estão em andamento, temos aqui 53 em atraso e 22 não iniciadas. Essas não iniciadas, é possível que não seja iniciada porque não chegou ainda o momento de iniciar. Essas atrasadas, a Acesp está avaliando e deverá nos apresentar alguma conclusão a respeito do assunto. Aqui temos as demais ações de outros itens, variação de consumo, danos elétricos e outros mais. Acompanhamento do plano de melhoria indicadores referentes ao terceiro trimestre. Então, apenas alguns números aqui para que a gente apresente que a percepção do consumidor que foi apresentada, que nos antecedeu, elas vão exatamente ao encontro do que percebemos aqui na nossa avaliação. Por exemplo, dos 67 municípios selecionados, 37 não atingiram a meta prevista. Isso está no radar da Acesp, iremos receber ao fim do plano a conclusão do que foi feito pela distribuidora. Continuidade, DECFEC, dos 144 conjuntos selecionados, 53, ou seja, um terço não atingiu a meta prevista. Tendência de melhora para a maior parte dos conjuntos. Esse item específico é possível que a resposta não chegue imediatamente após as ações, porque normalmente estão associadas a obras. Algumas delas ainda não foram concluídas e estão em curso. Do DEC, 142 conjuntos selecionados, 54, aproximadamente um terço também, não atingiram a meta. Tendência de melhora também para a maior parte dos conjuntos. O FEC, 103 conjuntos selecionados, 19, em torno de 20%, não atingiu a meta. Mas todos estão com tendência de melhora dos indicadores. Prazos de atendimento, dos 78 municípios selecionados, 30 não atingiram a meta prevista. Apenas um histórico aqui das fiscalizações que já foram apresentadas na empresa ao longo dos últimos cinco anos, onde a gente percebe aqui um montante de 30 milhões, aproximadamente, em penalidades aplicadas pela SESP. Informações no site da ANEL. A ANEL, nos últimos anos, ela melhorou substancialmente a sua interlocução com os consumidores, que elas poderiam ser feitas antigamente apenas pelos canais formais. Hoje, você tem todo um conjunto de informações, como o Fernando já colocou. E na nossa unidade também, na SFE, no nosso site em específico, nós temos um conjunto de informações, temos um painel de desempenho da própria distribuidora, onde o consumidor pode acompanhar a prestação de serviço da sua distribuidora. É possível verificar as fiscalizações que foram realizadas esses cinco anos que eu coloquei, mas também num horizonte maior, multas aplicadas à concessionária, tudo encontrado aqui nesse endereço. Bem, senhores e senhoras, era isso que eu gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigado. Obrigado, Sinoval. E agora eu passo à última apresentação que vai ser realizada pela ANEL. Então, a gente passa a palavra para o especialista da Superintendência de Gestão Tarifária, Luiz Carrasa, que vai exibir a metodologia utilizada nos cálculos da tarifa da CPFL Paulista. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Carlos Carrasa, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária da ANEL. E vou fazer uma apresentação aqui sobre a revisão tarifária da CPFL Paulista, audiência pública 3 de 2018. Inicialmente, aqui, deixa eu passar, apresentar o caminho da energia elétrica, que, isso já foi até colocado no vídeo da ANEL, que, primeiro, gerada, nas geradoras, no caso da figura, uma hidrelétrica, aí ela é transmitida, passa pelas linhas de transmissão, aí sim, chega na distribuição, na distribuidora, e que vai fornecer energia aos consumidores. Então, a distribuidora de energia, a CPFL Paulista, ela arrecada os valores dos consumidores, mas não fica todo o dinheiro para ela, ela tem que repassar para as transmissoras, para as geradoras, que ela compra energia, e também arcar com os encargos setoriais e tributos. Então, ela é o grande, é como se fosse o caixa, do setor. Os processos tarifários, aqui, nós temos a questão do equilíbrio econômico-financeiro, que, do ponto de vista do consumidor, a ANEL sempre tem que focar na qualidade do serviço e numa tarifa justa. Já o distribuidor, ele quer ter seus custos operacionais eficientes reconhecidos e também o retorno sobre os investimentos prudentes. Ele quer ter retorno. Então, a tarifa tem que atender a esses critérios. Aqui são os processos tarifários, estamos tratando da revisão tarifária periódica, RTP, realizado em média a cada quatro ou cinco anos, no caso da CPFL Paulista é cinco anos, que avalia e define o custo eficiente da distribuição, então o foco aqui é a parcela da distribuidora, as metas de qualidade e perdas de energia, ou seja, o DEC e o FEC que vão ser definidos para os próximos anos, assim como o limite de perdas, e os componentes do fator X para o ciclo tarifário. O fator X eu vou explicar mais para frente, mas se trata basicamente dos ganhos de produtividade que são compartilhados com os consumidores. Tem também o reajuste tarifário anual, esse ocorre anualmente quando não tem a revisão, e no reajuste repassa-se a previsão dos custos de geração, transmissão e encargos. Isso também na revisão tarifária também tem essa característica, ela vai fazer uma previsão desses custos se repassar. Atualiza-se a parcela da distribuição pela inflação menos o fator X, no caso o IGPM. E também tem a revisão tarifária extraordinária, que é um terceiro tipo de processo que pode ser realizado quando há desequilíbrio no contrato de concessão ou algum evento extraordinário. Então, esses são os processos e esse daqui especificamente é o da revisão tarifária periódico. Aí os custos nas tarifas que são considerados, tem o que nós chamamos de parcela A, que são os custos não gerenciáveis para a distribuidora, que são custos de compra de energia, transmissão de energia e encargos setoriais, que eu vou explicar mais para frente também. E tem a parcela B, que é esses custos que são abertos na revisão, que é o custo que é mais gerenciável que é de operação e manutenção da distribuidora, a remuneração de capital sobre seus investimentos e a depreciação também dos seus ativos. E tem também os componentes financeiros, que isso eu vou explicar mais para frente também. Então, custo de compra de energia. É para a distribuidora poder atender o seu mercado e também cobrir as perdas regulatórias. Então, tem um mercado, ocorrem perdas técnicas na rede básica e na rede de distribuição, que são perdas inerentes ao sistema elétrico, que ocorrem naturalmente, inevitável. Tem também as perdas não técnicas, que são perdas decorrentes, principalmente de furto e fraude de energia. E a distribuidora tem que comprar toda essa energia para atender o seu mercado e isso vai ter um custo, custo da energia. O mesmo com a transmissão também tem os custos de transporte, que aí sim a distribuidora tem que pagar a transmissora, uma energia que vem, por exemplo, de Itaipu, rede básica, mais uso de distribuição, custo de transporte. Tem os encargos setoriais também, definidos por políticas públicas do governo federal para o setor elétrico. Dentre esses encargos, o que causa maior impacto, o maior dele, é a conta de desenvolvimento energético, a CDE. Nessa conta está embutida uma série de subsídios, tais como a tarifa social, programa baixa renda, para quem é baixa renda, tem os subsídios a grupos, por exemplo, os irrigantes, tem a CCC, que é a conta de consumo de combustíveis fósseis dos sistemas isolados, então, todas essas contas, elas entram na CDE. tem o PROINFA, Programa de Incentivos às Fontes Alternativas, para a eólica, que incentivou a produção de eólica, PCH e biomassa, PID, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, 1% destinado a isso, da receita, taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, que é referente ao custeio da ANEL, tem um encargo desse, operador nacional do sistema, e encargo de serviços do sistema, encargo de energia de reserva, para a segurança do sistema energético. Então, são os encargos que estão presentes na tarifa. Aqui o conceito de componentes financeiros, que eu vou abordar, porque no caso aqui da distribuidora, ele está gerando um certo impacto. Eles são repassados anualmente, as tarifas finais, e o objetivo é neutralizar a variação de custos da parcela A, energia, transmissão, encargos, que ocorre entre processos tarifários. Eles perduram por 12 meses na tarifa, e aí depois eles são retirados e avaliado um novo componente financeiro. Como funciona isso? No cálculo das tarifas, nós fazemos uma previsão de custos de energia, transmissão e encargos, e por exemplo, a previsão foi de 100. Só que depois de 12 meses, essa previsão é comparada com o que foi verificado, por exemplo, a parcela A realizada. E de repente, a parcela A realizada foi de 110, ou seja, foi maior do que o que foi previsto para cobrir os custos na tarifa. Então, esses 10% vão ser vão entrar como componente financeiro e o custo final é 110. Isso aí geraria um impacto de 10%. Então, num processo tarifário, por exemplo. Então, assim, já vou adiantar aqui também, que se um processo tem um componente financeiro de 10%, no próximo ano ele vai ser retirado e isso deve dar um impacto negativo, positivo, porque no passado ele foi positivo. Então, tem uma variação desse tipo que eu estou explicando, porque vai ter um impacto aqui, considerar. Os custos da distribuição, então, o foco aí da revisão, são os custos operacionais, que são custos regulatórios necessários para operar e manter o sistema, tais como redes, linhas, subestações, atendimento comercial ao cliente. Então, esses são os custos operacionais que são reconhecidos. A ANEL usa uma metodologia desses custos para buscar que sejam repassados somente custos eficientes, que é um modelo comparativo entre as distribuidoras. Nesse modelo se obtém uma faixa de eficiência, um limite superior e inferior, um intervalo, que é avaliado para a definição desses custos. esses custos operacionais, no modelo a gente observa questões como mercado, unidades consumidoras e também rede. Então, se os custos de operação e manutenção estão presentes na tarifa hoje, estão dentro desse intervalo, eles são repassados, são considerados eficientes. Se eles estão acima desse intervalo, os custos atuais de operação e manutenção, estabelecem uma trajetória de redução até o limite superior dessa banda, então, eles vão sendo reduzidos. E, se eles estão abaixo, por algum motivo, de repente, estão subestimados, aí, uma trajetória de aumento até o limite inferior dessa banda. Esse é o modelo adotado que a gente utiliza nos processos. já a parte dos investimentos são os recursos prudentes para expansão do sistema elétrico, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos. Então, esses investimentos realizados são remunerados, uma vez considerados prudentes. só não está passando o próximo aqui, deixa eu ver. É aqui que passa? Acho que acabou a pilha. Você pode passar? É, aqui sim. O efeito médio, então, no caso aqui que foi proposto, que entrou em audiência pública, o efeito médio previsto para as tarifas aqui da CPFL paulista é de 15,15% e ele, esses resultados, esse efeito ainda é provisório, ou seja, está em audiência pública, vamos avaliar mais alguns itens, então, é o resultado provisório do cálculo de 15,15%. E o que está impactando mais? no caso aqui, vamos ver, distribuição, a parcela da distribuidora ao redor de 3%, o principal impacto disso é a base de remuneração, cerca de 2%, que está ainda com o seu valor provisório, uma vez que a ANEL ainda deve fazer uma fiscalização mais intensa nesses investimentos. então, quase 3%. A transmissão 0,6% e encargos setoriais, um aumento de 2,14%, principalmente em decorrência do aumento da CDE, que foi homologada para o ano de 2018, maior do que 2017, por causa do incremento de custos de CCC, e então a CDE impacta os encargos setoriais, energia, os custos das distribuidoras em alguns contratos subiram, o preço dessa energia, como até mesmo Itaipu, cotas, impacta 2,35%, financeiro 3%, principalmente em decorrência da energia, que foi previsto um valor e a concessionária está entendendo que tem que ser um valor superior, esses valores dos financeiros também serão ainda trabalhados na ANEL, então eles são provisórios ainda, e a retirada do financeiro anterior, do processo anterior, que tinha um financeiro negativo e só o fato de ele sair já ocasiona um impacto positivo na tarifa. Então os financeiros representam cerca de 7% nesse processo, que tem uma previsão de aumento de 15,15%. Aqui, por grupo tarifário, é o grupo A, o efeito de 14,06%, os consumidores industriais, principalmente, e o grupo B, onde está o consumidor residencial, de 15,77%, e aí o efeito médio previsto para essa audiência de 15,15%. O impacto não é o mesmo para todos os consumidores, conforme a classificação do consumidor pode ter um impacto um pouco diferente. Aqui, a evolução da tarifa residencial, desde 2008, ela segue mais ou menos a sequência da variação da inflação, do IGPM, do IPCA, e ela estaria indo para R$ 4,66%. É um valor ainda abaixo da média do Brasil, que é R$ 4,90%, e esse é o valor que está sendo colocado para a audiência pública. As perdas não técnicas no processo tarifário, na revisão tarifária de 2013, elas foram definidas com esse percentual de 4,61%, e agora, nesse processo, 4,79%, é um pequeno aumento, são perdas até consideradas baixas, comparadas com o resto do país, e basicamente a distribuidora tem suas perdas reconhecidas conforme a sua média de perdas não técnicas, uma vez que esses valores são considerados bem adequados pela ANEL. Aqui, o fator X, que o fator X é basicamente a incorporação de ganhos de produtividade para compartilhar com o consumidor. Como que se ganha produtividade? Por exemplo, um consumidor adquire equipamentos e aumenta seu consumo. O custo para a concessionária atender esse consumidor muda muito pouco, mas o mercado aumentou. Então, ela tem ganho de produtividade. isso é o fator X, é o componente PD. Esse fator é dividido em três componentes, que é o PD, produtividade, isso que eu expliquei agora, tem um componente de trajetória conforme o custo operacional presente na tarifa e o custo eficiente. No caso da CPFL paulista deu negativo porque ela se encontrava abaixo, com custo na tarifa abaixo do intervalo inferior e o componente Q, que é um incentivo à melhora da qualidade. Na medida que ela melhora a qualidade, ela tem um benefício tarifário e se ela piorar, ela vai ter um percentual negativo. O componente Q é definido nos reajustes e no caso da CPFL paulista, o fator X na parte do PD está dando 1% e o do componente T menos 1,76%. Esse fator X o GPM menos o fator X vezes a parcela B vai fazer a atualização da parcela B nos próximos processos. Então, nesse caso ele é até negativo. Você soma esses dois itens. Aqui a qualidade do serviço que é medida por meio de indicadores coletivos tais como o DEC que é a duração da interrupção do fornecimento a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia pelo período de apuração. E tem o FEC também que é a frequência a quantidade média de interrupções de fornecimentos que eles experimentaram no período de apuração ou seja quantidade duração frequência. E no caso da CPFL ela vem cumprindo os indicadores estabelecidos pela ANEL que estão em azul a linha azul e as barras amarelas são os verificados pela concessionária. 2017 ficou até próximo e os limites propostos nessa revisão para os anos de 2019 a 23 é uma trajetória ainda descendente ou seja vai reduzindo e isso são os indicadores definidos pelo ANEL. Esse é o FEC também a distribuidora vem cumprindo com os limites estabelecidos e existe uma proposta de redução ainda mais desses limites para os próximos anos. Os indicadores de qualidade também existem os indicadores individuais que aí não é por conjunto mas é direto informado na fatura do consumidor que é o DIC que é a duração que o consumidor ficou sem energia ele vai receber isso daí essa informação na fatura a frequência e o DEMIC que é o a duração máxima da interrupção de cada unidade consumidora. esses indicadores quando violados geram compensações que a distribuidora tem que pagar diretamente ao consumidor. No caso aqui da CPFL em 2016 foram 3,1 milhões de violações e ela teve que arcar com 13,5 milhões de reais decorrendo dessas violações. em 2015 é basicamente o mesmo valor que está arredondado mas os valores ficaram próximos. O ranking nacional de qualidade a CPFL Paulista está na apuração da área da ANEL em nono lugar ela cumpre os limites estabelecidos e ela está posicionada em nono de 32 distribuidoras de grande porte. aqui uma fatura de 100 reais quanto que vai quanto que é destinado a distribuição 16,30 centavos 33 energia 7,5 transmissão 18,3 encargos setoriais e 24,80 centavos tributos. Então numa fatura de 100 reais a distribuidora fica com 16,30 centavos. as próximas etapas da AP o envio de contribuições o prazo limite é 5 de março de 2018 3 de abril está prevista a reunião da diretoria que vai deliberar o processo da CPFL e no dia 8 de abril a revisão tarifária entra em vigor a aplicação das novas tarifas. Lembrando que o que está sendo proposto aqui ainda é um resultado ainda é provisório o resultado deve sofrer algumas modificações. Muito obrigado. Obrigado, Carrasa. E vamos na sequência concluída agora as apresentações da equipe da ANEL antes de abrir a palavra para os expositores nós já temos uma lista aqui com a grande quantidade fará uso da palavra agora o Conselho de Consumidores da CPFL Paulista na pessoa do seu presidente então eu chamo o senhor Rui Botesi que é o presidente do Conselho de Consumidores para fazer uso da palavra. Obrigado. 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 Primeiramente eu quero cumprimentar aqui os representantes da ANEL representantes também da ARCESP autoridades presentes e a toda a população que está presente aqui senhoras e senhores nesta audiência pública. Eu diria que talvez essa aqui seja a melhor audiência pública que eu já participei pela organização. Muito bem. Muito bem. Bom, senhoras e senhores aqui nós analisamos as informações junto à ANEL conforme já foi apresentado pelo representante da ANEL nós aqui queremos detalhar um pouquinho mais a composição do efeito médio digamos desse aumento desse reajuste de, na verdade é a revisão de 15,16%. Então temos lá os números transmissão 0... Opa, 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 opa Vou voltar aí. Ok. Aí vai. Então temos aqui transmissão 0,65% encargos setoriais 2,17% energia 2,32% e a parte que diz respeito à distribuidora que é a CPFL Paulista 2,98%. Ok. Os demais itens que compõem são as componentes financeiros. Perfeito. Então podemos notar que o reposicionamento aqui referente digamos a essa revisão está em torno de 8,11% e mais aí que entra a questão também do fluxo de caixa que a gente chama que são os componentes financeiros. Então para a surpresa nossa do consumidor praticamente dá o quê? Quase metade do valor digamos assim dessa revisão do índice da revisão está em torno de componentes financeiros. E para nós consumidores puxa vida o impacto é muito grande 15,16% sendo que praticamente metade são componentes financeiros e não tem praticamente nenhuma ligação direta com relação digamos assim aos negócios da própria distribuidora. Porque esses componentes financeiros eles correspondem à parcela A e não à parcela B digamos praticamente da distribuidora. O serviço de distribuição. Aqui nós queremos mostrar o componente financeiro na definição da tarifa ao longo do ano desde 2013 até agora 2018. observando que 2016 foi bastante elevado deu 10,17% o ano passado foi negativo negativo então houve realmente um trabalho excelente nessa parte a parte do componente financeiro e esse ano aqui está dando só 3,2% ou seja ele está pesando bastante na conta digamos desse índice de revisão tarifária. Aqui eu gostaria de mostrar aqui o impacto por componente na parcela da distribuidora. Então o que diz respeito à distribuidora podemos aqui notar o que? Outras receitas muito pouco negativo 0,13 depreciação negativa 0,12% receitas irrecuperáveis 0,18% positivo e vamos caminhando até chegar digamos mostrar aqui o índice de remuneração do capital investido que aqui está o OOC em torno de 2,05% e aí compõe a parte de 2,98% que é a parte digamos assim do negócio da distribuidora da CPFL que é um índice considerado baixo em relação ao índice que está sendo dado de revisão para o consumidor. Então olhamos assim a CPFL 2,98% o componente financeiro de fato está digamos onerando o bolso do consumidor. Muito bem aqui eu queria destacar um pouquinho mais assim essa parte do esforço da distribuidora com relação ao trabalho para digamos recuperar inadimplência. Então aqui nós temos um histórico de 5 anos sendo que o maior foi o que? O ano de 2016 e 2017 e na verdade inadimplência está sendo provocado na conta de energia por bandeira tarifária reajuste tarifário extraordinário e reajuste tarifário e também aumento da inflação desemprego e queda de renda da população. Então aqui está aumentando o número de desligamentos ou seja de cortes por parte das distribuidoras e ela vem se desforçando para que digamos se minimizar esse efeito. Então podemos notar um impacto grande. Se a gente aplicar um índice de 15,16% isso vai continuar subindo e ela vai ter que colocar um esforço maior com relação a trabalhar essa execução de cortes. Ninguém quer cortar ninguém digamos assim o consumidor porém mas olha o esforço aqui ainda mais com um índice bastante oneroso de 15,16% esse número deve subir mais. Outro destaque que nós queremos aqui mostrar é com relação a qualidade dos serviços mostrar aqui os indicadores FEC ao longo do período podemos ver aqui a CPFL ela está com índice de 7,31 que foi no ano de 2017 então você fala assim poxa ele está bem próximo mesmo da excelência se você olhar o Brasil a CPFL não está tão mal assim a nível de FEC então para chegar digamos o nível de excelência e chegar lá digamos assim ao primeiro do ranking você fala assim poxa nós estamos assim num grau de excelência para o consumidor está muito bom não está tão ruim a não ser que o indicador esteja errado mas essa é a realidade olhando o Brasil aqui você vê que o Brasil todo olha São Paulo não está tão ruim em relação digamos essa parte do indicador que é da duração das interrupções e também com relação ao FEC também é a mesma coisa ele também o indicador ele está muito bom para chegar no nível de excelência ele vai ter que fazer um investimento maior agora também eu digo não está alguma coisa horrorosa em relação ao Brasil olha o Brasil aqui como está em termos de frequência então São Paulo não está digamos assim está num ponto temos que chegar a um ponto de excelência ok mas é mais difícil você chegar nesse ponto de excelência aqui eu gostaria de destacar com relação a a busca da excelência para você atingir digamos indicadores assim olha somos os melhores do Brasil então qual é o investimento que a distribuidora tem que fazer então fazendo um exercício aqui para chegar nos números que são as metas da pelo menos estão sendo sugeridas pela NEL então nós podemos mostrar aqui o limite a NEL o que está em vermelho está certo então ele vai abaixando então tem aqui uma digamos assim olha tem que buscar excelência então a distribuidora tem que fazer um esforço para atingir esses números aqui mas para você chegar no grau de excelência digamos máximo então a distribuidora fez um estudo e falou Rui eu vou precisar aqui de aproximadamente 480 milhões para me melhorar o DEC para atingir o grau de excelência que a própria NEL está propondo então o que nós achamos é o seguinte tudo bem pode colocar digamos atingir excelência mas no momento numa situação dessa que estamos com tarifas praticamente elevadas do ponto de vista do consumidor nós não queremos estamos precisando agora de tarifas elevadas porque esse investimento ele é repassado para a tarifa ou seja nós vamos pagar esse investimento também então é o seguinte olha devemos atingir nesse momento digamos buscar excelência para o DEC então nós questionamos e se puder dar uma atenuada nisso seria interessante para não repassar digamos mais valores para a tarifa do consumidor bom aqui podemos ver ao longo do digamos assim ao longo do ano desde 2013 até 2017 qual é a composição da tarifa então nós vamos notar notar o seguinte que aqui nós temos o valor da distribuidora 24 24% 17 ok até chegamos agora em 2018 em 21% 21,71 mas está quase aqui mais ou menos estável mas vamos notar aqui os encargos olha pessoal eu sou brasileiro adoro o Brasil mas o bolso está doendo muito se a gente começar a olhar aqui olha os encargos e vai subindo 28 28 25 24 isso aqui está onerando digamos assim está tirando o nosso poder aquisitivo isso é dinheiro que vai digamos para o governo e o que ele faz com o dinheiro ele fala assim bom é outra história mas está pesado esses encargos para nós a parte de energia ok estava muito alto digamos assim diminuiu o custo da energia ótimo mas aqui aumentou a distribuição 10% então a componente da distribuição está aumentando eu geralmente quando eu faço uma compra na internet por exemplo eu falo assim olha eu não quero pagar frete não quero pagar frete olha o walmart que entregue eu quero frete de graça mas aqui não a transmissão vem aumentando espera aí um pouquinho por que a energia que é gerada também não pode flexibilizar para diminuir também para nós está muito caro aqui está achando a transmissão está assumindo um papel relevante são investimentos o Brasil precisa ok mas que dilua isso também com a geração também então a nossa crítica é olha aqui olhando 21% que é a parte digamos da distribuidora os encargos são maiores do que a distribuidora está digamos assim está ganhando os encargos são maiores do que a distribuidora então é uma responsabilidade para você ser um empreendedor no Brasil é complicado não é fácil o governo está ganhando o governo está ganhando dinheiro fácil aqui isso não pode continuar o Brasil deixa de ser competitivo porque quem paga isso somos nós os consumidores nós estamos pagando e a distribuidora ela como está digamos emite a conta ela é digamos assim ela é vista como sendo a culpada a energia está cara é a CPFL é a CPFL mas não é digamos as tarifas são definidas em Brasília através de estudos e tudo mais e o governo está certo ele está sendo o seguinte está sendo muito guloso com relação a esses encargos e também a energia elétrica também está um pouco demasiado caro para nós que eu vou mostrar mais adiante abrindo aqui praticamente esse índice que está sendo colocado pela ANEL de 15,16% a gente abrindo assim para o tipo de consumidor então da categoria lá classe A ele não é na verdade 15,16% ele vai dar em torno de 29% está certo aqui a categoria lá do consumidor de residencial e comercial ela está dando B4 19,64% então quando anuncia na imprensa que vai ser só 15,16% não vai ser não tem conta aí que vai ser um número maior vai ser não era 15,16% não ele vai ser maior depende da categoria lá do tipo de consumo ok não é esse global aqui na minha conta não vai cair o 15,15% não redondinho vai ser um pouquinho maior e eu não sei como que a ANEL poderia digamos assim alertar a população com relação a esse aumento de 15,16% se é que for esse número exatamente eu sei que ele está sendo ainda trabalhado bom esse aqui foi um estudo que foi feito pelo CIESP o ano o ano passado 2017 comparando a energia do Brasil o valor do megawatt hora no Brasil e também o valor do megawatt hora em outros países eu já mostrei isso na ANEL já mostro para algumas pessoas então se a gente olhar bem aqui nós estamos assim olha está aqui o valor 487 isso foi o ano passado 487 reais o megawatt hora mas quando você olha outros países pegar o Canadá Canadá Argentina 51 115 ou seja Estados Unidos 122 e a média toda está 263 então é o seguinte não é à toa que muitas indústrias estão assim fazendo estudos para ir produzir no Paraguai isso é uma verdade é uma realidade porque tem país que está oferecendo energia mais barata e nós continuamos sendo campeões na verdade ela está muito cara para o brasileiro nós estamos pagando energia elétrica muito cara como reduzir e isso é o papel praticamente da agência reguladora e do ministério também colaboração mas olhando esses países aqui olha assim a gente fica bastante preocupado é difícil você ser empreendedor e você ter uma indústria no Brasil cujo insumo maior seja a energia data center por exemplo para vir para o Brasil eles comentam fazem o estudo falar energia no Brasil é muito cara como é que eu vou colocar um data center se eu consumo muita energia é muito caro se a gente não trabalhar a isso com seriedade o Brasil nos próximos quatro anos ele não vai ser competitivo e não vai trazer investimento estrangeiro mostrando aqui a composição da receita que já foi mostrada a gente vê aqui o papel da CDE a CDE 18% sem impostos em cargos setoriais 18% a CDE eu vi o seguinte você lança tudo na CDE depois na verdade a gente acaba pagando consumo de óleo combustível por exemplo na geração eu sempre fui contra isso vamos achar uma forma digamos uma forma de você não consumir digamos óleo combustível para gerar energia elétrica está na hora de colocar gás outras fontes alternativas e fontes de geração também próximo à área de consumo também agora a CDE vai colocando vai subindo quem vai pagar isso somos nós na tarifa de energia elétrica está muito elevado digamos tem que fazer alguma coisa e aqui com tributos então nem se fala tributos 24% e quando você soma os tributos mais os encargos setoriais dá 43% quase metade do valor da energia que estão pagando isso é tributos e encargos ninguém aguenta o consumidor não aguenta e tem mais a distribuidora não tem nada a ver com isso só que quem leva a culpa é a distribuidora é a CPFL é a Eletropaul e assim vai mas está aqui nós estamos pagando algo absurdo e no exterior a gente não tem esses encargos e esses impostos estão elevados bom cenário inflação do ano passado 2,95% eu só queria mencionar aqui que eu sou síndico também de duas torres lá em São Paulo eu sei que toda vez que a gente fala do aumento de energia elétrica do reajuste eu passo apertado na Assembleia esse ano eu não sei se eu vou continuar sendo síndico porque eu acho que vão me tirar porque eu não consigo eu não consigo aprovar mais o valor que estão pretendendo lá de condomínio reajuste dos aposentados para 2018 2,07% os aposentados sofrem reajuste do salário mínimo para 2018 1,81% para quem ganha lá 954 reais são valores muito baixos valor médio da gasolina o reajuste foi o que 9,16% também foi uma paulada quem tem carro anda de carro está caro o combustível no Brasil está exagerado não deveríamos eu já paguei no passado cheguei a pagar 16,17 centavos lá atrás na década de 70 o litro da gasolina gasolina boa reajuste de energia do CPFL 15% mais ou menos puxa dói dói no bolso não é fácil não é fácil parcela da distribuidora que é digamos a parcela que corresponde à CPFL que é a mais prejudicada do ponto de vista de imagem é apenas 2,98% em cima do que está aqui do 15% 15,16% é a que menos tem culpa é a distribuidora agora a parcela A ela continua lá gerando energia transmitindo à vontade e nós pagando muito bem o que nós queremos primeiro que os componentes financeiros atuais sejam absorvidos pelos componentes da parcela A ou seja isso é da parcela A ou seja repasse para eles alguma forma mas que não deixe dessa maneira como está para nós mas repasse como risco do negócio da cadeia produtiva de energia agora nós acabamos pagando olha subiu abaixou subiu e nós a transfere para o consumidor tudo é transferido para nós por que que não assumimos a geração e transmissão isso por que? não tem jeito não tem artifício ah não faz sentido mas não dá para a gente pagar digamos 7% metade desse reajuste agora é componente financeiro dói no bolso dói no bolso o WOC da distribuidora que é a remuneração do capital investido está certo? bom muito bem a CPFL foi adquirida pelos chineses está certo? houve uma atratividade aí ok nós estamos mantendo a posição de que para ser mantido digamos essa o WOC no valor de 8,09% ou seja porque o Brasil está precisando de investimento externo está precisando de capital para a gente gerar negócio aqui e para fazer exportação se você abaixar esse índice que é a remuneração do capital dificilmente as indústrias vão vir para o Brasil ou seja não vai ter atratividade o Brasil perde você sinaliza para o mercado aliás a nossa nota foi rebaixada recentemente também ou seja o Brasil não é atrativo para investimento estrangeiro a gente tem que sinalizar que não mantém esse WOC em 0,9% principalmente por esse novo acionista que está chegando que chegou para a CPFL o Brasil precisa atrair investimentos externos terceiro e na dimplência considerar como período de análise uma janela temporal mais aderente hoje nós estamos analisando 5 anos está certo? mas os problemas maiores estavam em 3 então fica muito longe de analisar 5 anos estamos propondo que seja alguma coisa tipo 3 anos de análise está certo? para inadimplência mais um atenuar as metas do indicador FEC da CPFL para permitir que os investimentos aqueles investimentos que seriam para a FEC para diminuir digamos assim as interrupções em termos de duração eles sejam digamos assim flexibilizados os índices para que os investimentos possam ir para áreas estratégicas da CPFL a gente quer chegar num momento de excelência ou seja nós nem retomamos nem retomamos digamos o nosso crescimento econômico e ela tem que estar se esforçando para atingir a excelência a gente precisa disso no momento não então flexibilize um pouquinho para que a empresa possa investir em outras áreas estratégicas da CPFL e por último revisão da metodologia para revisões tarifárias de modo não permitir índices com variações surpreendentes ou seja quando chega na revisão tarifária o coração da gente fica pulsando assim o que será que vem aí vem 15% poderia vir 30% está certo é um impacto muito grande em uma revisão tarifária que é de cada 5 anos então se pudesse digamos talvez alterar um pouquinho a metodologia ou seja dividir um pouco isso ao longo dos próximos 5 anos alguma coisa para que não tenhamos digamos na época da revisão tarifária aumentos considerados assim variações surpreendentes é uma surpresa esse índice para nós está certo um índice muito elevado para nós que podemos absorver no momento para nós que nós consideramos e eu ressalto aqui a CPFL paulista fica com 2,98% desse índice de 15,16% está bom a CPFL vai levar a culpa quando chegar no IAS que fica difícil para você também ganhar porque na percepção do consumidor ele fala assim puxa minha a CPFL está me dando um aumento de 15,16% e não é a CPFL ele não entende que isso vem da parcela A então é isso que nós queremos colocar para vocês aqui presentes e eu agradeço a oportunidade da ANEL da própria Arcesp também e a todos presentes aqui por essa oportunidade Obrigado Agradeço ao presidente do conselho de consumidores o senhor Burbotese e bom concluídas as apresentações feitas todas as que estavam previstas então vamos passar agora a ouvir e a registrar as sugestões e as propostas dos expositores inscritos Então já passo a palavra ao diretor do Cinegia Wilson Marques de Almeida e na sequência chamarei o senhor Carlos Almeida Boa tarde a todas e a todos como já apresentado pelo presidente dessa reunião eu sou Wilson Marques sou dirigente do sindicato dos energéticos do estado de São Paulo eu represento os trabalhadores das empresas de energia elétrica no estado de São Paulo dentre elas a CPFL eu quero primeiro ter uma rápida discordância do representante do conselho de consumidor porque essa audiência ela não difere de nenhuma das outras que a CPFL já realizou na nossa visão do sindicato nós temos participado de todas as os debates as reuniões as audiências da CPFL e a nossa crítica vai sempre que nós acabamos realizando estas audiências assim chamadas para ser mais um elo mais um cumprimento de formalidade dentro do processo da revisão tarifária eu essa ainda nós tivemos além da questão de que eu não sei não consegui localizar e as pessoas eu gostaria que me localizasse onde que circulou o carro de som convidando as pessoas para essa audiência lá em Santo Antônio de Aracanguá teve um carro de som lá em Santo Antônio de Aracanguá para chamar os consumidores da CPFL de Santo Antônio de Aracanguá para essa audiência eu se teve não não sensibilizou aos consumidores daquela localidade atendida pela CPFL a participar dessa audiência a se delocarem lá de Santo Antônio de Aracanguá que lá na região nós conhecemos como patrimônio da mata de participar dessa audiência não sensibilizou nenhum dos deputados federais que não tem nenhum deputado federal e não foi registrado nenhum assessor de um deputado federal do do estado de São Paulo ah então nós acabamos tendo essa formalização e aí o agora eu quero passar na parte que eu concordo com o representante do conselho de consumidores e aí é na forma na crítica que ele faz é é fato que na tarifa de energia elétrica nós não temos só a componente de distribuição mas quando a gente fala de encargos é a ANEEL que cria os encargos ainda ontem a ANEEL criou mais um encargo a ANEEL cria sucessivos encargos e leva àquela situação que nós temos de um aumento exorbitante dos encargos então quando criou a conta de desenvolvimento energético hoje essa conta de desenvolvimento energético que foi criada em 2002 para que pudéssemos sair do racionamento ainda sem ter recuperado o nosso reservatório que foi criada essa CDE hoje ela abriga todas as disputas do setor então durante o processo tarifário a ANEEL vai abrigando sobre o guarda-chuva da CDE e ao abrigar sobre o guarda-chuva da CDE impõe aos consumidores um reajuste do valor que está a apresentação quase me parece uma das últimas lâminas do representante dos consumidores ele mostra o comparativo que nós tivemos tanto da questão da apuração infracionária quanto da dos reajustes que nós tivemos para salário mínimo para aposentado comparado com esses 15.51 15.15 agora apresentado pela ANEEL não há nenhum consumidor que eu acredito da CPFL entre os 228 municípios que vai estar satisfeito com esse reajuste ninguém vai estar satisfeito com esse reajuste então quando a ANEEL vem e cria essa essa situação de nós termos esse nível de reajuste é porque ao longo do período a ANEEL veio criando esse encargo e foi abrigando sob o guarda-chuva desses encargos essas componentes para que nós tenhamos esse reajuste então há culpa sim quando diz que a CPFL não tem culpa alguém tem culpa alguém é culpado pela tarifa de energia ser corrigida em 15.51 quando nós temos uma inflação abaixo de 3 e é a própria ANEEL a própria ANEEL que criou esses encargos então eu quero como representante dos trabalhadores sou sindicalista falar também sobre a questão dos ganhos de produtividade que aí onde a ANEEL aponta como um ponto positivo do fator X que ganho de produtividade também é considerado pela ANEEL e incentivado pela ANEEL aqui nós tenhamos a terceirização em que nós tenhamos a precarização que nós tenhamos redução de pós-de-trabalho por isso que nós temos aí na componente custos operacionais um valor de ponto 35 que é o valor apresentado aqui então era isso que eu queria apresentar nessa reunião e espero que pelo menos para nós públicos que aqui chegamos no horário marcado pela ANEEL para começar a audiência tenha pelo menos a justificativa da parte da ANEEL porque que a audiência começou 45 minutos atrasada obrigado seu Wilson veja nós estamos adotando uma nova maneira de conduzir a audiência pública no ciclo anterior a gente só ouvia e registrava nesse quarto nesse novo ciclo nós estamos interagindo já comentando os depoimentos que são feitos a gente pode adotar duas práticas fazer grupo de pessoas depois a gente faz alguns comentários faz os comentários no final pergunta aqui ao auditório o que vocês preferem a gente já pode ir comentando aí os inscritos vão falar um pouco mais tarde se os senhores preferem falar logo a gente fala depois deixar todo mundo falar se não demora perfeito então vamos deixar todo mundo falar a gente está anotando aqui e vamos na sequência do final comentar eu só queria fazer um esclarecimento que um dos pontos que a gente mais zela na ANEL é sobre os horários horário das nossas reuniões e horário das nossas audiências e o nosso colega Wilson eu acho que ele assim não está fidedigno com o que aconteceu a audiência pública estava marcada para as três horas aí tem uma fase de inscrição até três e trinta estava programada para a mesa começar às três e trinta então praticamente nós seguimos o horário sim que foi proposto às três horas era abertura do auditório e se fazer o credenciamento três e trinta a gente começava aqui com as apresentações e na sequência então no final a gente vai fazer outros comentários sobre a questão da ANEL criar encargo e sobre a questão da divulgação mas já então passo a palavra ao próximo inscrito que é o presidente do Sinergia que é o senhor Carlos Alberto Alves vai a gente pode fazer um bate-papo aqui no final até para ficar mais produtivo e não ser mera proforma essa audiência a gente quer de fato efetividade boa tarde boa tarde quero cumprimentar a mesa a pessoa do André e cumprimentar a todos e todas presente então os 45 minutos vai ficar por 15 eu quero ressaltar aqui André eu sou o presidente do sindicato como já dito por você representamos 485 municípios no estado de São Paulo dentre esses 85% dos municípios da área de concessão da CPFL é representado os trabalhadores desses locais são representados pelo nosso sindicato que congrega algumas dezenas de cidades e alguns milhões de habitantes e vejam só o lugar que a ANEL reservou para nos recepcioná-lo então não estavam esperando que a sociedade da região eu não estou falando dos 228 municípios estou falando da área de concessão da região metropolitana de Campinas se cada cidade resolvesse mandar parte dos seus representantes tinha que instalar um telão lá fora eu não observei pode ser que tenha um telão instalado lá fora preparado por esse momento então isso demonstra a forma das audiências se a outra coisa é a nossa persistência em participar das audiências públicas desde quando a ANEL começou com essa metodologia a gente vem acompanhando e participando não só nas contribuições mas como na ANEL e também quando possível e quando recebido temos tentado fazer nossa presença lá eu quero aqui aproveitar meu restante do tempo que eu fico surpreso com uma coisa primeiro quando a CPFL foi uma das empresas que foram privatizadas aqui no estado de São Paulo no dia 5 de outubro se não me engano de 97 e um dos argumentos que utilizaram era a melhoria na eficiência do serviço prestado então eu enquanto consumidor e minha santa mãe lá no interior do estado quer qualidade do serviço prestado até porque ela não consegue ligar no 0800 então o DEC-FEC para a dona Antônia tem que ser garantido para que ela possa ter e fazer jus ao preço da energia que ela paga e assim todos os consumidores e nós temos visto aqui na apresentação do Fernando que primeiro que aumentou significativamente a insatisfação dos consumidores com o serviço prestado pela CPFL isso é preocupante isso é muito preocupante e isso só por si só deveria ser objeto de debate nos rincões do estado onde tem concessão para que a sociedade pudesse se manifestar sobre isso até porque as reclamações aqui ainda como dizia aqui o amigo Fernando as reclamações caíram as reclamações caíram porque o pessoal perdeu a credibilidade nas instituições constituídas aí eu não vou reclamar porque não resolve não resolvendo eu não vou reclamar então vira aquele ciclo vicioso e a outra questão é que a questão da reclamação ainda ela é vinculada a classe social a classe social porque as pessoas com poder aquisitivo maior eles têm mais disposição e mais recurso para poder fazer a reclamação talvez se nós entrássemos e estratificasse melhor isso nós íamos encontrar um nível de reclamação muito maior do que aquele que está colocado e isso nós queremos e lutamos os trabalhadores da empresa em todos os seus níveis para que a gente melhore a qualidade do serviço então é preocupante porque nós temos que prestar um serviço de qualidade e ainda o sandoval e aqui diz o seguinte olha de 67 municípios 37 não atingiu estou citando só um item para não mais alongar muito a minha intervenção é muita coisa nós não podemos comparar e aqui nós não podemos comparar com o estado do Amazonas do Acre não é possível nosso estado tem uma malha rodoviária uma malha de acesso de acessibilidade que não se compara a outros estados por aí o que eu quero dizer é o seguinte 37% de meta não atingida no universo de 67 é muita coisa e merece um olhar Daniel para que essas questões e nós precisamos efetivamente ah violações o Luiz Carlos na apresentação dele disse o seguinte olha violações foi de 5.9 eu não sei que período eu não me lembro o período que ele mensurou isso de 13.5 é muita coisa então a ANEL precisa ser mais incisiva para que a gente possa melhorar o serviço prestado à sociedade e a ANEL precisa criar efetivamente vocês falaram e eu não vou fazer juiz de valores da fala de vocês que vocês melhoraram significativamente o contato com a sociedade mas está muito longe de seu ideal André precisa melhorar a sociedade e ouvir a sociedade que mais precisa pode ser que vocês estejam ouvindo a sociedade que menos precisa inclusive tão menos precisa que tem gerador de energia elétrica com no break faltou energia o no break entra ele nem percebe então nós precisamos a ANEL precisa criar uma metodologia arcesp aqui em São Paulo para ouvir a sociedade que está órfão órfão de contato com as agências reguladoras do serviço prestado que é essencial à população que é a energia elétrica obrigado obrigado senhor Carlos passa a palavra agora ao presidente da festa do peão de americana senhor José Roberto Lá e na sequência chamarei senhor Tiago Augusto boa tarde a todos eu sou presidente da festa sim mas eu vim a convite para falar porque nós temos uma área grande na cidade americana rural e eu vim falar sobre o atendimento da CPFL na nossa área faz 25 anos que a gente tem ela são mais de um milhão de metros quadrados e a gente está muito satisfeito com o atendimento porque o começo era precário a gente tinha três ligações na mesma área que vinha de diversos pontos de localidade e hoje a CPFL conseguiu fazer uma só um atendimento exemplar então eu só venho aqui para dizer isso já que a parte rural foi muito penalizada na região nossa e hoje está de parabéns muito obrigado obrigado senhor José Roberto feito o registro então passa a palavra agora ao assessor de meio ambiente do supermercado São Vicente o senhor Tiago Augusto e na sequência chamarei o Cláudio Rodrigues uma boa tarde a todos como já foi apresentado sou o Tiago Pietro Bon sou sim da assessoria do supermercado mas vim especialmente como coordenador do departamento de sustentabilidade da associação comercial de americana no qual reúne empresas que trabalham nessa parte de sustentabilidade parte do meio ambiente as principais assessorias da região para falar um pouco também dessa questão de atendimento mas acho que dá para dividir em duas partes uma é o objetivo principal da audiência falando sobre essa questão de consumo e que nos preocupa muito entender a conta como um todo realmente a gente fala num montante num valor num percentual de reajuste de 15% sendo que na prática nós discutimos um percentual muito pequeno não esse total o total que é o que aparece mas a possibilidade de mexer e de debater aqui é uma parcela muito pequena se a gente olhar só para o lado da distribuidora por isso todas essas intervenções falando sobre os demais componentes são importantes e devem ser relatados ali o preço da energia é um fator muito importante em toda tomada de decisão nos projetos de sustentabilidade especialmente os voltados para eficiência energética e uso isso para fazer um link com o que a gente vem coletando de informações dentro dessa diretoria do ponto de vista de atendimento como todos sabem para consumidores maiores o mercado livre teve um período muito bom de atratividade nós passamos por isso e durante esse período todo não há do que reclamar da assessoria do suporte que foi nos dado durante esse processo de migração claro que não cabe talvez aqui comparações sendo essa um debate sobre a CPFL paulista mas se nós tivéssemos que comparar com outras concessionárias de energia nós temos muitas vantagens muitas facilidades em ter um diálogo para fazer esse processo de migração muita gente via isso com maus olhos achando a distribuidora vai perder parte da receita e etc e isso não se configurou nos processos de migrações então queria deixar registrado o suporte que a gente vem recebendo da concessionária nesses movimentos e agora também com as questões de geração distribuída nós tivemos aí alguns movimentos de instalação de sistemas fotovoltaicos em que novamente foi de se reconhecer a importância do trabalho que a CPFL vem fazendo assessorando explicando ajudando o consumidor que pretende se aventurar nessas novas áreas então seria mais esse relato e deixo então registradas aí as falas obrigado obrigado Thiago e passo a palavra agora ao secretário de planejamento de americano o secretário Cláudio Amarante e na sequência anunciarei o Paulo Sérgio boa tarde a todos participar de audiência pública não é fácil não a gente participa dos dois lados mas vou dividir um pouco da minha fala aqui para falar sobre o aumento de 15% por muitos anos hoje secretário de planejamento mas operei empresa de saneamento como superintendente departamento de água e esgoto por seis anos acho que talvez poucos saibam o maior insumo hoje de uma empresa de saneamento é a energia jamais ninguém consegue planejar estou aqui no planejamento uma coisa quando o seu maior insumo vai subir 15% então estou falando aqui já para as operadoras de sistema de água e esgoto vão ter muitos problemas sem contar as empresas que consomem muito mas no tocante a a empresa CPFL todos esses anos aqui tivemos um relacionamento bastante pontual sempre teve um canal aberto todas as trocas de de profissional nós temos a a empresa pública toda a empresa pública na região todos os municípios tem um atendimento especial e separado existe um profissional separado para atendimento das empresas com visitas inclusive esporádicas e quando precisa telefônico todo o atendimento que funciona bem e está funcionando a parte de engenharia quando você precisa fazer novas intervenções tem funcionado bem a parte de informática que está funcionando melhor do que a presencial então parabéns mas é voltando a falar precisa ter mais dinheiro para quem opera então é isso que eu posso falar e vai ficar muito difícil e não poderia ser diferente para uma empresa que o seu maior insumo é a energia ter um impacto desse no ano onde não se esperava em hipótese nenhuma essa inflação obrigado obrigado Cláudio agora com a palavra o gerente de controladoria do supermercado São Vicente o senhor Paulo Sérgio e na sequência anunciarei o Gustavo Marconi boa tarde a todos então queria falar um pouquinho a respeito do aumento da tarifa 15% mas aí não é só a culpa da distribuidora a gente viu que tem bastante encargos realmente na conta ali que realmente pesa na nossa despesa com certeza o custo da energia é bastante relevante e como toda empresa mas olhando para a CPFL paulista a gente tem um grande parceiro então tudo que a gente precisa a gente está sempre respaldado pela CPFL seja ela com interrupções que acabam acontecendo ou em um momento que a gente precisa do apoio dela a gente está sempre tendo esse respaldo lá da CPFL então assim é mais um relato que apesar de a gente ver que nem todo o custo que a gente vê ali nesse reajuste tarifário é por conta da distribuidora mas ela faz parte do processo então só queria mais uma vez deixar esse relato que da nossa parte tudo que a gente precisa da CPFL paulista a gente tem recebido todo o apoio ok obrigado obrigado pelo registro então com a palavra agora o engenheiro da assente Gustavo Marconi e na sequência anunciarei o Samuel Rocílio olá pessoal boa tarde a todos está desligado oi pessoal boa tarde a todos eu sou da empresa assente data center eu gostaria até de eu entendo essa questão também dos percentuais acho que é bem interessante esse debate mesmo mas eu gostaria de reforçar também toda a parceria nós estamos desde 2011 como clientes da CPFL e a CPFL desde o início do data center nós consumimos uma grande capacidade de energia e a CPFL sempre teve do nosso lado toda a engenharia toda a conexão então isso sempre foi muito bem-vindo para a gente e também qualquer momento na parte de falta de energia alguma outra parte alguma questão todo o atendimento nos canais hoje a gente é bem assessorado bem atendido também então nós estamos extremamente satisfeitos com essa parte mas no final esse reajuste também eu considero pouco elevado ainda mais que nosso insumo básico hoje é de energia então é interessante a gente fechar um índice aí que não impacta nos negócios então basicamente é isso reforçando que realmente a CPFL nós estamos muito bem assessorados por todo o atendimento deles ok obrigado obrigado pelo registro e com a palavra agora o secretário de Habitação da Prefeitura Municipal de Campinas o secretário Samuel Rosílio na sequência anunciarei o Gentil Freitas boa tarde a todos boa tarde André a mesa as autoridades aqui presentes em nome da Prefeitura de Campinas não seria diferente nós passamos agora por um momento de turbulência em relação a questão de aumento de de PTU e a gente sabe muito bem das necessidades de uma de uma administração e tomar medidas até impopulares o que nós vimos aqui realmente eu não tinha conhecimento da distribuição da 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 abertura da conta da energia e o que realmente a gente vê e nota é que é necessário realmente que a gente tenha novamente uma discussão de um pacto federativo no Brasil porque a gente percebe que quase trinta e poucos por cento dos impostos vão para a federação para o estado e para a união e o município fica aqui sofrendo e é onde estamos dentro vamos dizer vivendo o problema mais perto da população em relação a distribuidora eu queria registrar aqui uma parceria que Campinas tem com a CPFL a CPFL faz parte da nossa história faz parte da nossa cidade e quando eu fui convidado pelo prefeito para ser para estar secretário de desenvolvimento econômico eu tive o privilégio já no primeiro ano de fazer uma parceria em relação ao enterramento de fios da principal avenida nossa aqui que é a Francisco Glicério tivemos um apoio direto da CPFL esse projeto se realizou em um ano e meio foi uma parceria vitoriosa e que por sinal a ANEL deve ter participado da decisão de subsidiar essa obra então eu deixaria aqui uma pergunta a vocês na possibilidade de que se amplie esses investimentos que no fundo no fundo é a eficiência energética que nós estamos levando para essas áreas o ano passado eu assumi a secretaria de habitação Campinas tem um passivo habitacional muito significativo nós temos hoje aqui uma uma área nós temos mais de 100 mil famílias morando em ocupações invasões eu estou falando em 100 mil famílias é uma cidade de 400 mil habitantes é uma piracicaba inteira vivendo nessas circunstâncias e quando eu procurei a CPFL no primeiro momento quer dizer foi de forma muito espontânea que eles se ofereceram para que a gente fosse até esses núcleos e começássemos ver realmente a falta que essas pessoas ainda tem da energia as pessoas vivem uma situação sub-humana boa parte delas e nós fechamos uma parceria agora nós estamos iniciando a instalação de 7 mil a ligação de 7 mil moradias vão receber energia individualizada com isso há um crescimento realmente uma melhora da eficiência da companhia a gente sabe disso por outro lado nós estamos levando dignidade para essas famílias então eu agradeço a CPFL pela parceria em todos os momentos até agora e entendemos aí que nesse momento em relação a tarifa é realmente uma situação difícil uma situação complicada para o momento que o Brasil atravessa mas também precisamos de coragem para isso muito obrigado obrigado secretário e com a palavra agora o diretor da Federação dos Trabalhadores de São Paulo o senhor Gentil Teixeira Freitas na sequência anunciarei o Pedro Arno boa tarde boa tarde a todos e a todas em nome do André cumprimentar aqui os companheiros da Anel Luiz Henrique aqui os companheiros da CPFL Alcaline foi embora os companheiros do sindicato e para aí porque se a gente retirar dessa sala aqui os companheiros da Anel do sindicato da CPFL acho que vai sobrar aqui sei lá três, seis pessoas né e dizer Fernando que você acabou de ser demitido viu a CPFL te demitiu aqui nessa audiência a Anel traz aqui informações de que a CPFL entre 10 é a oitava no Brasil está abaixo da média e aqui está tudo certo alguma coisa está errada vocês são inteligentes sabem o que está acontecendo aqui então eu quero dirigir a CPFL 15% na inflação de 2 com tudo que se colocaram aqui em relação ao DEC ao FEC o que não foi atendido e ter um aumento de 15% apesar de entender toda a regra isso é contrato mas é um absurdo parece um prêmio a má gestão e não algo relevante para a Anel a Anel é pago por nós vocês são nossos funcionários vocês portanto tem que se posicionar claramente sobre algumas questões não dá para a gente continuar nessa faz de conta como é que a Anel fala que vai trabalhar com a modicidade tarifária e essa farra do boi no nosso setor de energia que agora você vai vender energia velha como se fosse energia nova e está tudo certo e a Anel não se posiciona para a população como deve se posicionar e aí eu me estranho mais ainda que vem aqui um representante do consumidor eu sou de Campinas eu sou consumidor da CPFL defender que o Oc da CPFL tem que ser no mínimo 809 ou seja o Oc é acima da inflação portanto não tem que investir no DEC não tem que deixa o DEC para trás e piora o DEC porque isso não aumenta a conta a gente precisa mudar esse sistema de representação não é possível ser indicado tem que ser eleito eu não me sinto representado nessa fala de jeito nenhum não é possível um negócio desse nós não podemos fazer de conta que a gente está aqui com a entidade séria igual a Anel e de que sabe não é possível aqui agride no mínimo a inteligência da gente eu não vi quem falar essas coisas mas depois de ouvir tudo que eu vi eu tive que manifestar dessa forma até grosseira e não é meu feitio mas nós precisamos melhorar e eu vi quem falar só uma coisa André nós estamos distribuindo para todo o Ministério Público onde tem representação da CPFL para tentar no mínimo adiar ou cancelar essa audiência tendo em vista a falta de transparência dela porque uma coisa você chegar aqui e dizer que é 15.51 a média ou 15.77 para mim consumidor ainda pode mudar porque não é final ainda vai ter algumas avaliações papapá papapá mas nós sabemos que já foi acertado isso entre anel entre consumidor e CPFL se mudar um pouquinho para cima um pouquinho para baixo e você falar que mandou André que no todo respeito que eu tenho para você você sabe que participou de todas as audiências você falar que mandou convite para três senadores de São Paulo ótimo mas não mandou para os nossos vereadores da cidade então nós vamos entrar com o processo denunciar isso para o Ministério Público para ver se consegue cancelar essa audiência e mudar esse sistema apesar de entender e compreender André o esforço de vocês de tentar melhorar essa relação com a sociedade obrigado obrigado senhor gentil feito aqui seus registros na sequência eu passo a palavra ao gerente de serviços comerciais da CPFL paulista senhor Pedro Arno boa tarde a todos meu nome é Pedro Dearo o nosso diretor André Pepitone gostaria de saudar em seu nome a mesa e os demais representantes aqui da CPFL os consumidores sindicatos conselhos de consumidores bom o que me trouxe a tribuna senhores foi a fala do nosso colega Fernando quando se referiu ao PID processo de indenização de danos é um processo difícil eu tenho cinco minutos eu não preparei nenhuma apresentação para isso mas eu me senti na obrigação de fazer alguns esclarecimentos eu gostaria de começar pelo fim dizer aos senhores que este processo ele está reestruturado nós estamos hoje com menos de um por cento de atraso nas suas avaliações que pese todos os desafios que tem por trás desta análise de indenização de danos quando queima algum equipamento e o cliente reclama o seu recerto para a concessionária nós dependemos dos veículos de comunicação dependemos dos correios para encaminhamento das correspondências nós temos prazos regulados quando nós não cumprimos esses prazos os clientes reclamam vocês viram lá o número grande de reclamações mas eu afirmo a vocês que boa parte disso se não a maioria se deve aos atrasos provocados infelizmente pelos nossos correios que a cada ano que passa tem seu serviço ficando prejudicado a concessionária não está parada estamos buscando outras formas de comunicação estamos através de e-mails convencendo os clientes a nos contatar por e-mail e com isso reduzindo os nossos tempos porque quando está na mão dos correios consome um tempo regulado e acaba impactando na reclamação a nossa diretoria também autorizou a implementação de um PID até para subsidiar a regulação com relação às regras que hoje são impostas ao PID até subsidiar a nossa engenharia para a instalação para raios de baixa tensão para evitar realmente que queime os equipamentos mas também questionar alguns pontos que a NBR 5410 traz as responsabilidades do cliente pelas instalações internas nós sabemos que muitos dos nossos clientes não tem tomada de três pino e a NBR exige a tomada de três pino não tem aterramento os equipamentos hoje estão cada vez mais sofisticados muitas vezes sensíveis e estão sendo muitas vezes danificados e é imputada toda essa responsabilidade para a concessionária não bastasse isso nós temos o desafio de vencer verdadeiras quadrilhas que se aproveitando das falhas da regulação da fragilidade da regulação tornam o processo de indenização uma fonte de renda e a concessionária tem que nesse procurando atender as reclamações justas que acontecem dentro desse volume de atendimento é óbvio temos reclamações justas temos ressarcido os nossos clientes distinguir separar o joio do trigo que é uma grande dificuldade então o que eu quero dizer primeiro é tranquilizar todo mundo que esse processo está reestruturado inserimos novas tecnologias para contornar essas questões de prazo até contratamos mais pessoas de tal sorte que hoje nós estamos praticando menos de 1% de atraso o processo já está nos trilhos e está muito bem graças a Deus porém através desse P&D em oportunidade em momento oportuno levaremos até a ANEL algumas contribuições para que a regulação desse processo busque um equilíbrio porque nós entendemos também que cabe analisar com carinho as instalações internas dos clientes que muitas vezes não é bem feita e acaba se imputando uma responsabilidade que não é da concessionária muito obrigado obrigado o próximo inscrito que eu passo a palavra é o senhor Pedro Santinho presidente da Flasco Flasco boa tarde a todos eu sou Pedro fiz um rascunhozinho aqui de cinco questões em cinco minutos que eu pretendo tratar em primeiro lugar me apresentando eu não sou especialista na área embora como estudante há uns quatro anos atrás eu estudei bastante esse setor para participar do concurso público que teve daquele EPI lá no Rio de Janeiro tive a oportunidade de estudar bastante tem uma relação longa de tratativas como consumidor industrial com a CPFL então eu estou aqui falando na verdade consultando eu tomei conhecimento hoje pela manhã dessa audiência pública por um convite da CUT acho que o companheiro que falou agora há pouco devia saber efetivamente adotar essa medida porque acho que a gente tem que em primeiro lugar afastar as questões pessoais mas do ponto de vista do artigo 37 da constituição acho que essa audiência pública está em questão porque a publicidade dela mesmo que tenha sido feita passagem de carro de som como foi dito aqui ou cinco mil e-mails ela é parca e suponho que a própria previsão da sua participação já o era porque a gente está lotado aqui no plenário e não teria espaço para caso outros estivessem vindo então nesse entretempo eu entrei em contato eu sou membro do conselho do mandato do virador William Souza de Sumaré então ele ele está acompanhando e vai tomar conhecimento do que a gente discutiu aqui e aí eu queria passar aqui para as questões em primeiro lugar acho que a discussão aqui é bastante boa mas a gente alguns aqui falaram que a discussão sobre a CPFL acho que isso um pouco distorce a questão a gente tem uma relação longa com a CPFL de negociação às vezes é mais duro às vezes é menos duro mas a gente tem o saber desenvolvido e tem um contato bastante bom mas eu acho que a discussão aqui é com o governo federal que é o órgão sobre regulador e com a agência sobre reguladora propriamente porque é inaceitável o que está sendo proposto é inaceitável e aí eu proponho que todos vocês aqui pensem como consumidores industriais comerciais e residenciais e não como investidores do setor porque aqui estamos nós para participar também como consumidores que é inaceitável como foi apresentado aqui com o aumento dos aposentados de 1% 15% de aumento é inaceitável inaceitável nenhuma empresa vai se sustentar com o aumento desse índice e a gente aqui precisa mostrar um pouco mais que foi colocada aí a questão dos impostos que passa de 30 e tantos por cento e a gente esconde que 25% disso é ICMS estadual residencial que não tem nem sabe nem retorno porque nós nos apropriamos sabe na flasco de parte do ICMS pago que a gente consome no processo produtivo mas os 25% sabe residenciais não então é necessário a gente discutir com o governo do estado de São Paulo que ele imediatamente baixa então em 25% sabe o ICMS para todos os consumidores se isso é o impacto principal para ser discutido aqui segundo também aqui a gente pode discutir como um clube de investidores ou como efetivamente aqueles que pensam no desenvolvimento do país o tal do UOC aí a gente fala muito iniciativa privada eu sou diretor de uma empresa que consome 150 mil reais mês mais ou menos de energia elétrica não é uma pequena empresa tem um alto consumo de energia elétrica e para a gente pensar como empreendedor a gente tem que não ludibriar o que acontece pelo mundo porque ali diz o custo da energia elétrica nos Estados Unidos o principal produtor e o distribuidor de energia elétrica é uma empresa estatal do exército norte-americano inclusive a segunda empresa também é uma empresa estatal então é preciso que a gente tenha coragem de discutir o que efetivamente faz os nossos custos serem altos e o UOC que eu nem conheci o termo nessa faixa lamento dizer mas ele não tem trazido melhorias porque está dado ali pelos dados embora a gente tenha saber melhorar mas não tem trazido saber melhoria isso foi aumentado por pressão do mercado nos últimos dois, três anos porque estava em sete já está em oito e a gente deve pensar em como baixar isso para efetivamente a gente ter produção industrial no Brasil distribuição e energia nas casas que não permitam a gente voltar à idade da pedra porque é isso que está colocado com aquele índice de cortes que foi apresentado que cresceu nos últimos três anos dois anos de dois para três anos é inaceitável a gente está diminuindo a nossa carteira de potenciais consumidores sendo que vou fazer um chute aqui porque eu não sou especialista 90% disso pelo menos em termos de unidades consumidoras voltarão a pagar a sua energia mesmo com os seus atrasos com exceção de uma parte industrial grande industrial que vai não pagar e vai abandonar porque fechou a empresa ou coisa sabe do tipo mas ninguém volta a abandonar a energia da sua casa vai ter que pagar vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde tem que pagar as pequenas e médias empresas que apresentam 80% do emprego no país também vão ter que pagar então é necessário que a agência nacional discuta corretamente e não coloque e aí eu concordo aqui acho que eu fico feliz do Zamboni estar aqui na minha frente não coloque as contas na CPFL a NEL tem que assumir para si a responsabilidade que ela que está passando isso para os consumidores sabe aumentando sabe demais os índices de investimento desnecessários para o setor sabe tributando e não discutindo o pacto federativo dos 25% do ICMS com o estado de São Paulo e ao contrário do que para encerrar que eu já estourei mais de um minuto o meu tempo o companheiro aqui representando os consumidores ele efetivamente eu acho que teve uma boa intenção em ser sabe em defender a CPFL e eu fiz um pouco isso também mas nós não podemos aceitar que seja diminuído os índices são péssimos da CPFL sabe é necessário aceitar os dados sabe estão ali todos são baixos sabe da média estava tudo lá no comecinho e o companheiro falou não está tão longe da excelência a gente usa o termo excelência como critério de qualidade e sabe geral não a excelência é o que é bom ali estava baixo da média baixo da média o meu filho é reprovado na escola estuda escola pública a média é 5 ele reprova com 5 se tivesse na particular era 7 a média a excelência é 7 não o 5 da escola pública e a gente tem que discutir isso sim com a CPFL e não sabe rebaixar a qualidade para matar mais gente para diminuir a qualidade e tal então a gente tem que efetivamente colocar as contas em quem tem a conta para pagar que o governo sabe federal tem que assumir a sua responsabilidade e não permitir que essa audiência pública dê continuidade com 15% de aumento na nossa tarifa muito obrigado obrigado senhor Pedro e chama aqui o último inscrito que tenho na nossa lista que é o vice-presidente da CPFL o senhor Luiz Henrique Ferreira Boa tarde a todos queria cumprimentar aqui o André Pepitone em nome dele cumprimentar toda a mesa da Anel queria cumprimentar os nossos consumidores os colegas aí do sindicato e demais representantes aí de associações pessoal eu confesso que eu não iria falar mas eu gostaria de citar três fatos aqui importantes isso nós estamos discutindo com a Anel e eu acho que isso é no sentido de ter contribuição para a Anel quando você fala de indicadores de qualidade e aí a gente olha indicadores de qualidade se nós formos fazer um ranking aqui dentro dessa sala a gente iria querer saber qual é o melhor ranking é isso a palavra ranking é eu vou rankear todo mundo aqui e na verdade pessoal quando se fala isso nós estamos discutindo com o Romeu já foi tratado isso lá na Anel o Pepitone e gostaria assim de contribuir aqui mas deixar claro isso para os nossos consumidores a CPFL tem o terceiro melhor indicador de qualidade do Brasil ela perde para a CPFL Piratininga e para a CPFL Santa Cruz ela é a de melhor menor valor absoluto e foi dito aqui que ela ocupa o nono lugar no ranking olha só vou falar para vocês o ranking a pior empresa de IDEC do Brasil está junto com a melhor empresa de IDEC do Brasil no nono lugar do ranking como que é possível isso porque o ranking não é em valor absoluto o ranking não é uma comparação de quem é melhor e quem é pior o ranking é uma comparação do real que o cara pratica pelo padrão que ele tem então é uma evolução se uma empresa tem um padrão de 40 e pratica 38 ela pode estar melhor que uma que tem padrão de 7 pratica 6,90 só que uma tem 7 horas de IDEC a outra tem 38 horas de IDEC então é isso que nós temos que estabelecer uma comparação e é uma contribuição que eu faço a ANEL e já estou fazendo no corpo técnico da ANEL foi muito bem recebida e eu acho que isso é uma é um esclarecimento porque senão a gente confunde a cabeça do consumidor o consumidor vai imaginar que a primeira do ranking que é o interior do Maranhão é melhor que o estado de São Paulo então vou botar a indústria lá porque lá a qualidade é melhor e é a primeira então não dá para se ter esse tipo de padrão e outra coisa é com relação aos conjuntos em 2009 a agência fez uma coisa correta pessoal antes as empresas eram medidas por DEC e FEC global então a empresa era comparada para o seu DEC FEC global e isso se pagava penalidade quando violava esse DEC FEC global e essa penalidade ia para o tesouro lá em Brasília e a ANEL criou um negócio em 2009 se não me falo a memória transformando isso em DIC FIC DEMIC ou seja o consumidor vai receber automaticamente na tua conta aquele consumidor que sofreu interrupção vai ser ressarcido justo vai receber quem deveria receber quem foi interrompido corretíssimo e ela aplicou naquele momento um fator de penalidade significativo uma empresa que pagava de penalidade na época 700 mil reais de multa no ano por estouro de DEC FEC passou a pagar 7 milhões de compensação aos consumidores no mês seguinte no ano seguinte por questões de interrupção isso eu achei muito interessante agora não dá para ter recaída por quê? porque se você quiser olhar por conjunto e aí eu acho que tem um equívoco aqui que ia ser corrigido ia ser aprimorado pela regulação imagine se eu tivesse uma única a CPFL tinha 38 conjuntos elétricos na área de concessão inteira 38 conjuntos elétricos então é lógico que acontecia alguma coisa aqui ali você tinha escala para administrar isso e esse foi o histórico de qualidade que a empresa foi construindo ao longo da estatal ao longo de tudo isso ela veio trazendo esse histórico a Nel pegou criou e modificou dizendo o seguinte olha não vai mudar o global só que agora os conjuntos serão por substações ela passou a ter 225 conjuntos quanto mais substação ela faz que tende a melhorar a qualidade que tende a melhorar o investimento mais risco ela sofre de violar um conjunto por quê? porque ela perde a escala porque ela não pode aumentar quando você perde a escala na apuração você tem que construir de baixo para cima você deveria ter falado bom agora aquele conjunto é isso os outros são esses e agora eu vou construir o global de novo não mas o global não pode mexer então é a mesma coisa de eu dividir o que era dividido por 38 dividir por 225 70% das nossas redes são rurais da rede primária da CFFL 70% então qualquer variação qualquer aumento de poste qualquer saída de uma subestação mesmo que momentânea ela pode violar um conjunto e quanto mais investimento eu faço para melhorar quanto mais subestações eu ponho pior fica esse negócio por isso que aparece 53% de conjuntos violados se eu tivesse os meus 38 que foi construído com 7 horas de deck no ano eu não teria nenhum violado e agora nós estamos construindo subestações nós estamos construindo rede nós estamos melhorando quanto mais subestação eu colocar mais risco de eu violar conjunto eu vou ter então eu acho que isso é um aprimoramento da metodologia houve muitos avanços esse avanço do Dick Fick Demi que foi espetacular para o consumidor esse dinheiro foi para a casa do consumidor para aquele consumidor que foi afetado foi majorado devidamente majorado e agora porque se não vai me permitir pessoal às vezes a desinformação uma informação não muito clara como eu estou procurando transmitir para vocês ela cria uma nova entendimento vocês viram a apresentação aqui eu estou falando para vocês aqui agora é um outro entendimento cria uma desinformação e essa desinformação é muito perigosa no Brasil nós precisamos construir um país quando a gente está falando aqui e se me permite citar no Oc aqui que eu acho que é o Rui que colocou aqui isso daqui é 0,3% que iria ter um impacto na tarifa mas a questão não é essa a questão é o seguinte o país precisa de infraestrutura para fazer infraestrutura correndo todos os riscos aqui que a gente corre eu pago 100 reais a energia para depois vender e receber esse 100 para pagar os 80 lá e ficar com meus 20 se o cara não me pagar inadimplência eu paguei os 100 e tenho que recuperar além dos meus 20 os 80 que eu já paguei então nós fizemos o maior volume de cortes nessa empresa nos últimos dois anos o setor experimentou e nós em particular da CPFL eu gostaria que vocês levantassem isso entre as empresas foi o maior volume de cortes de energia para combater inadimplência valor volume de cortes de energia para combater as perdas porque é justo para o consumidor fazer isso eu não posso transferir para o consumidor que paga corretamente energia elétrica aquele que rouba energia elétrica não podemos criar um país dessa forma a infraestrutura não se cria assim e isso daí tem impacto aonde? na pesquisa é lógico que tem impacto se uma empresa corta pouco se uma empresa não tem a responsabilidade que nós vivenciamos aqui esse ano como o Pedro de forma muito assim educada de colocar que existe quadrilhas nós enfrentamos as quadrilhas aqui no interior de São Paulo de ressarcimento de danos o cara sequer tinha um equipamento o cara sequer tinha queimado o equipamento é muito fácil colocar isso na conta da distribuidora se a distribuidora errar nós temos um procedimento convidamos a Arcesp Arceps esteve lá nos fiscalizou a ANEL nos fiscalizará e eu Sandoval por favor teremos o maior prazer de recebê-lo lá mas eu acho que é fundamental que a gente crie uma regulação suficiente para que a gente coiba também o consumidor tem os seus direitos isso é muito real e tem que ser preservado mas ele tem os seus deveres também tem que ser considerado da mesma forma acho que os demais eu agradeço desculpa pelo estouro do tempo absurdo eu tenho mais um consumidor escrito com que chamar a passar a palavra ao secretário de obras da prefeitura municipal de Itapira Itapira o secretário Matheus Júnior boa tarde a todos e a todas e a mesa aqui é um prazer estar falando com todos vou falar um pouco de relacionamento eu acho que a CPFL no caso como município representando o município de Itapira eu acho que a última coisa que ela vende é energia ela vende relacionamento ela vende uma equipe técnica fantástica inclusive eu tive a experiência de passar por outros municípios que não era essa concessionária ou posso falar o desprazer de passar por outros municípios que não era essa concessionária e eu entendo que em questão de assistência técnica tanto para o município como consumidor de forma geral eu acho que não existe uma reclamação fundamentada a essa empresa não estou falando do lado dela estou falando como município e também como uma pessoa que é consumidor da CPFL e no entanto que ela se preocupa não somente que isso eu vivencio quando existem obras na rede deles com a coisa mais importante que eles têm que é o ser humano em si a pessoa que trabalha na companhia se priorizando ali com a segurança o tipo da rede inclusive eu passei por algumas cidades é conhecimento da maioria inclusive da bancada que é de arrepiar certas instalações elétricas pelo Brasil posteamento o tipo de cabo então eu vejo o zelo que eles têm também pelo parque que eles têm não só no município de Itapira como onde eles são da concessionária que vendem energia com relação às vezes a gente entende também como prefeitura como secretário de planejamento e obras que tem que se fazer planejamento e é isso que a NEL procura fazer também e infelizmente como nós vivemos agora isso é custo e nós sabemos disso também só fica ali uma sugestão como vai se evoluindo as coisas eu acho que deveria ter um incentivo também com relação a uma flexibilidade com coisas que reduzam o consumo por exemplo o que está no mercado hoje o LED hoje tanto os municípios como o consumidor ele não consegue mudar o parque de iluminação pública para reduzir custo ou o próprio consumidor vamos dizer residencial porque é muito alto então se houvesse incentivo por parte da NEL em planos do governo para que pudesse facilitar isso não somente a companhia ganharia com isso porque daí não teria que investir tanto em infraestrutura porque senão ela vai fazer uma iluminação tem que pôr lá transformador e aumentar cabeamento isso diminuiria custo e também operacional para eles então ficaria só uma sugestão que eu gostaria de deixar registrado obrigado só isso que eu gostaria de falar o secretário Matheus era o último inscrito que eu tinha eu pergunto ao auditório se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra bom ninguém mais querendo fazer o uso da palavra encerramos essa parte aqui de contribuição e vamos aqui fazer algumas considerações sobre as contribuições postas na audiência pública bom começaria aqui com um ponto que foi criticado diversas vezes que é a questão da divulgação do evento a divulgação do evento é sempre um desafio para a agência a gente faz todo o esforço possível e o nosso intento é que tenha a maior quantidade de consumidores possíveis nessas audiências a gente usa meio de comunicação local usa rádio carro de som cadastro dos consumidores daquela região que tem na anel ou seja mas é sempre um desafio então diante do que colocou a diretoria do Cinegia o Wilson o Carlos e também o Gentil da Federação dos Trabalhadores a gente faz o seguinte até pedir a contribuição de vocês para ajudar nessa divulgação nas próximas audiências públicas que serão realizadas aqui em São Paulo sem diversos concessionários vamos encaminhar para o Cinegia com a devida antecedência que nos ajude a convocar as pessoas da forma como coloca parece que a anel quer esvaziar a audiência pelo contrário tudo que a gente quer é uma audiência com a maior quantidade de pessoas e aí foi criticado o local esse auditório veja só na escolha do auditório nós temos diversos indicadores de sensibilidade de participação nas audiências em 80% das vezes somos exitosos em 20% não eu cito a audiência pública que eu presidi em Recife desse ciclo tarifário tínhamos a expectativa de uma maciça participação então contratamos tem custo para a administração contratamos um auditório gigante lá para 350 pessoas tinham 15 pessoas na audiência pública e o exemplo inverso aconteceu em ciclos anteriores também numa que eu presidi em Belém do Pará contratamos um auditório ali para 100 pessoas chegamos lá tinha umas 300 então tinha 100 sentados e essas fileiras aqui todo mundo em pé aqui na frente são exemplos extremos que eu estou colocando a audiência aqui de Campinas a audiência de Campinas eu diria que o nosso censureamento foi exitoso ou seja o local aqui adequado central fácil acesso e olha aqui o auditório nós estamos em um local que oferece conforto para os consumidores e que está preenchido na medida certa digamos aqui que está com 80% da lotação não faltou espaço para os presentes isso fruto do nosso censureamento de efetividade de participação então assim acho que a audiência aqui o local está adequado agora a comunicação é sempre um desafio e não é só aqui é para todas as audiências que temos a gente precisa melhorar e contar com os senhores o próprio membro do Cinegia e com os sindicatos e conselho de consumidores conselho de consumidores sabia a audiência pública foi anunciada ela começou lá em janeiro desde janeiro se sabe dessa data então tem um longo período e agora vou pedir a nossa equipe está aqui a Fernanda da comunicação que cuida dos comunicados que inclua no estado de São Paulo sempre o Cinegia nessa campanha de Red Hall para ajudar a divulgar a audiência pública feito essa análise aqui sobre a questão de participação outro ponto que foi colocado logo na primeira contribuição pelo senhor Wilson foi a questão dos encargos setoriais então como vocês puderam depender da apresentação que a equipe técnica da ANEL fez como que é constituído o índice tarifário então específico aqui do caso CPFL Campinas isso varia de empresa por empresa ANEL adota uma métrica que está tudo regulamentado ou está no contrato de concessão ou está em normas da agência que foram estabelecidas mediante prévio período de audiência pública com contribuição de toda a sociedade então assim nós não temos a liberdade de fazer o que entendemos correto o que queremos no processo tarifário nós temos que seguir estritamente o regulamento é como se fosse um programa de Excel eu gosto de dizer isso tem as caixinhas e disse lá na linha A1 coloque tal número na linha B3 tal número e no final o anel processa e sai o resultado fazendo uma analogia claro com um pouco imprópria mas em síntese é isso nós não temos a liberdade seja o custo da energia o custo da transmissão não sou eu que sou o relator da matéria que defino ou o Carrasa que é o técnico que calcula que define não a gente segue procedimentos segue normas segue lei segue decreto e o fruto desses regulamentos é o que a gente processa ou seja o governo federal por meio do congresso nacional e por meio do ministério de minas e energia define e estabelece a política pública o que cabe à agência é implementar da forma técnica da forma mais eficaz buscando o menor custo possível a política pública estabelecida então vamos lá aos encargos setoriais encargos setoriais naquele índice médio de 15,15% ele está representando 2,14% e o que é que compõe o encargo setorial é a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica que todo a gente tem que pagar que é para custear a anel só que a princípio é para custear a anel só que esse recurso ele é contingenciado pelo governo 50% já fica com o governo o governo não repassa para a agência para formar superáfito primário isso na partida e do que repassa ainda a agência sofre novo contingenciamento isso nós questionamos constantemente porque entendemos que é uma prática legal que a legislação estabelece que esse recurso é destinado para as atividades da anel então nós entendemos que ele não pode ser contingenciado pelo governo aí vamos lá conta de desenvolvimento energético a CDE e aqui o Wilson gostaria de assim só um esclarecimento a CDE não é anel que define a CDE é uma conta como o Wilson bem colocou que hoje ele abarca toda a política pública então toda a política pública do governo está dentro da CDE e o que é a política pública é o desconto para energia renovável no fio de 50% a distribuidora vai receber 100% quem gera vai pagar 50% porque a lei estabeleceu esse incentivo para o gerador renovável e esses outros 50% vem de onde vem da tarifa de energia e aí nós tivemos um avanço algo que eu sempre bati desde 2010 antes vinha da tarifa de energia daqueles consumidores da área de concessão agora como o despacho é centralizado o sistema é todo interligado tanto faz eu estar eletricamente hoje tanto faz eu estar em Manaus como eu estar em Porto Alegre do ponto de vista elétrico é o mesmo ponto então essa energia ela entra no sistema é como se fosse uma caixa d'água as usinas que geram energia injetam água na caixa d'água em cima e os consumidores tiram a água por baixo eu não tenho como carimbar qual água de que cano que injetou na caixa d'água para onde saiu isso vai para o sistema não consigo carimbar o elétron então o fato é que antigamente estados por exemplo como aqui em São Paulo região de vocês tem muita usina biomassa não é isso? bagaço de cana então quem usufrui dessa energia é o Brasil todo e quem estava pagando o encargo eram os consumidores da CPFL paulista aí veio uma lei federal que mudou isso e agora rateia para o Brasil todo então o que é justo aquele universo que se beneficia é o universo que paga ou seja coincidiu então o que eu quero dizer esse é um exemplo por exemplo o aquicultor que tem o desconto a tarifa social aqueles que tem cadastros em programas do governo federal que faz uso ao uso da tarifa social aí tem um escalonamento a primeira faixa se paga 30% a concessionária recebe 100% o consumidor paga 30% de onde vem os outros 70% é a política pública é rateado por todos nós consumidores nós pagamos eu vocês todos nós então e tudo que está na política pública não é anel que cria não é anel que define não é anel que estabelece está tudo definido em lei está tudo definido pelo congresso nacional agora quando a gente faz uma análise individual é justo cada programa vocês não acham justo uma pessoa carente escrito num programa social receber esse desconto é justo agora o problema é que a política pública ela se acumula e quando a gente pega o total dessa política chega a um valor que está dando por exemplo um aumento de praticamente dos 2 e 14 do encargo setorial 2% essa política pública que eu falei e de novo não é anel que define é o congresso nacional que define cada item desse está definido em lei então a gente só cumpre o ornamento jurídico a lei deu o incentivo eu vejo qual é o valor e boto na caixinha lá do Excel e vamos compondo a tarifa esse que é que é o nosso trabalho então só para esclarecer que a gente não tem a prerrogativa de fazer essas definições a gente cumpre o ordenamento legal e de novo temos sensibilidade e é delicado apresentar aqui para os senhores um aumento de 15,15% quando um membro do conselho de consumidor mostrou qual foi o aumento do salário mínimo qual foi a inflação mas o fato é que a tarifa de energia ela não guarda correlação com o salário mínimo com a inflação mas ela guarda correlação com o custo para distribuir energia na área de concessão da CPFL então qual é o custo para distribuir energia na área de concessão da CPFL aí é o que se encontra agora era interessante também compartilhar com vocês porque com números e estatística a gente pode chegar a várias conclusões e de novo somos na nossa missão porque quem faz o cálculo da tarifa de energia é a ANEL e de novo eu gostaria de frisar a ANEL não tem liberdade nem prerrogativa de estabelecer nada apenas segue comandos legais então a gente vai seguindo os comandos e vai compondo a tarifa o que não está na lei está no contrato de concessão que foi pactuado entre o agente o acionista da CPFL e a União Federal e lá tem alguns detalhamentos a gente cumpre o contrato de concessão então cabe a ANEL fazer o cálculo e cabe a ANEL dizer para a sociedade o resultado desse cálculo e muitas vezes somos criticados falar os diretores da ANEL foram na audiência pública defender a concessionária não é isso a gente quer passar informação transparente agora nessa linha de transparência nós estamos fazendo uma análise também pontual ou seja agora em 2018 está dando 15,15 o reajuste médio agora se a gente fizer uma análise num horizonte aqui de 11 anos pegar 2007 a tarifa do B1 residencial da CPFL paulista lá em 2007 era R$ 337,82 o que estamos propondo agora para essa nessa audiência pública que ainda é preliminar é R$ 466,87 então se eu pegar o R$ 337,82 e corrigir pelo IPCA o IPCA que é o índice inflacionário ela vai para R$ 634,62 se eu corrigir pelo IGPM que é outro indicador inflacionário essa tarifa vai para R$ 637,78 e seguindo essa métrica de representar o custo de distribuir energia então por exemplo em 2016 a tarifa era R$ 447 em 2017 caiu para R$ 404 e agora está indo para R$ 466 então se a gente abre num leque mais abrangente a gente consegue digamos assim um resultado mais consistente para os números do que analisar ele segmentizado apenas em um ano agora de fato reconheço ou seja o que vale de fato é o que vai ser apresentado agora e é um número relativamente elevado a gente tem essa sensibilidade para a sociedade para os consumidores ou seja de 15,15% bom acho que sobre o Wilson eram essas considerações que eu queria fazer o Carlos também questionou o lugar e a divulgação a gente já fez as considerações acho que outro ponto importante que merece ser esclarecido é o OOC também que foi objeto de contribuição de alguns dos participantes a OOC é a forma de remunerar o investimento da distribuidora a OOC praticada no ciclo anterior era de 8,09% e essa OOC teve validade até 31 de dezembro de 2017 nesse processo tarifário nós vamos ter que aplicar a nova OOC então como o processo está em audiência pública os números ainda não são finais e nessa composição de cálculo foi usado o OOC de 8,09 de maneira preliminar porque o processo do OOC deve ser pautado para julgamento na próxima terça-feira pelo colegiado da ANEL o que está acontecendo com a OOC lá em 2014 nós tivemos uma extensa audiência pública Jensen que é consultor que é consultor do conselho do consumidor se lembra bem e foi assim algo exaustivo um embate técnico naquela audiência pública mas em 2015 em processo de minha relatoria nós concluímos o processo e qual foi a conclusão eu trouxe uma fórmula falei aqui está a fórmula essa fórmula tem séries para compor os índices e dissemos o que essa fórmula vale pelos próximos seis anos nós só vamos discutir a fórmula em 2021 entretanto devido a instabilidade do país ou seja a variação de risco do país o custo do recurso no Brasil de fato é instável é a nossa realidade então o que as distribuidoras acharam interessante não então daqui a três anos vamos apenas corrigir a série para representar essa estabilidade então assim foi feito abrimos a audiência pública e a área técnica que conduz o processo apresentou o walk de 7 e 70% no decorrer da audiência pública um agente contribuiu e falou olha a série que você usou para a inflação americana está errada lá em 2015 vocês usaram a série cheia e agora mudaram pegaram uma outra série então fomos lá de fato está diferente a série a área técnica chegou e falou o combinado foi só atualizar a série o que eu quero dizer com atualizar a série lá em 2015 eu peguei dados foi até setembro de 2014 e agora seria pegar dados até setembro de 2017 porque a maioria dos componentes tem índice nacional índice americano então agora em fevereiro o índice consolidado é até setembro então foi por isso que pegamos setembro então agora o que foi feito até setembro de 2014 bota até setembro de 2017 roda a fórmula e vê qual é o walk para os próximos 3 anos e em 2021 vamos discutir a fórmula chegou-se então foi feito esse cálculo dessa forma como falei chegou-se ao índice de 7,70 na audiência pública um agente contribuiu que a série da inflação americana estava errada fomos lá olhamos e constatamos que estava errada pegamos a mesma série adotada do processo de 2014 e o índice caiu para 7,50 e esse índice é o que vai ser apresentado na reunião de diretoria da ANEL na próxima terça-feira e vai haver um debate do colegiado para se definir esse novo índice então nós temos uma posição de uma área técnica vai ter a avaliação do relator e vai ter a deliberação do colegiado que eu tenho me manifestado nas reuniões de diretoria nossa que acontece sempre às terça-feiras que um momento é inadequado pela falta de representatividade do colegiado para uma decisão tão importante nós somos 5 diretores hoje estamos com 2 mandatos vagos temos só 3 diretores e qualquer matéria para prosperar tem que ter 3 votos então se não houver os 3 votos a matéria não vai prosperar e é uma decisão para uma agência reguladora uma das decisões mais importantes é o OC do segmento e nós estamos com 3 audiências públicas abertas que vai fechar terça agora é o OC da distribuidora tem o OC da transmissora que está sobre minha relatoria e o OC da geradora que está sobre relatoria de um outro diretor sendo que no OC da transmissora e o OC da geradora nós estamos no momento de debater a fórmula no OC da distribuidora é o momento apenas de atualizar as séries assim essa é a discussão da OC então aqui tem um número preliminar de 809 que tem digamos assim um viés de baixa na composição do índice final depois tem a questão da 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 composição dos conselhos eu vou pedir para o Fernando já já fazer algumas considerações nesse sentido outro ponto relevante foi o que o Luiz Henrique falou sobre a metodologia do DEC FEC DIC FIC DEMIC o que que acontece conforme o Sandoval apresentou para vocês a área de concessão é dividida em conjuntos aqui são quantos mesmo Sandoval 68 67 isso ah tá 225 conjuntos elétricos então a gente estabelece um indicador de qualidade médio que por exemplo em 2017 o indicador estabelecido pela ANEL pela ANEL era 7,53 isso significa o que que era tolerado faltar energia durante 7,53 horas sem a a empresa transgredir na abertura da audiência pública eu falei era o contratado eu pago uma tarifa e a qualidade é que ao longo do ano eu só posso ficar 7,53 horas sem energia então o que que aconteceu aconteceu com a CPFL paulista em 2017 o indicador médio da concessionária foi 7,29 então ela está dentro do padrão regulatório e diga-se de passagem que o gráfico aqui que tenho demonstra que a empresa está sempre abaixo do indicador regulatório isso significa o que? que ela está apurando a falta de horas dentro do do seu do seu limite ela está fazendo um trabalho abaixo do limite ou seja está prestando um serviço adequado isso na média agora quando eu entro nos conjuntos pode ser que um ou outro conjunto ela esteja transgredindo e em função disso tem uma penalidade ou seja não é uma penalidade é uma indenização para o consumidor porque eu contratei um valor e está sendo prestado outro e pelo fato de nesses conjuntos estar sendo a venda a transgressão ela indenizou o consumidor em 2016 que é o número que eu já tenho consolidado 17 eu só vou ter consolidado em abril 13 milhões 538 mil reais para a empresa é um número significativo isso afeta investimento agora para o consumidor não é isso aqui é um individualmente isso é pulverizado cada consumidor aqui recebeu centavos 80 centavos 90 centavos não recebeu mais que um real mas o sinal regulatório o sinal econômico que é dado é forte para a empresa por exemplo em 2015 a empresa pagou a mesma coisa 13 milhões e 500 em 2014 foram 6 milhões e 200 então a gente vê que deteriorou um pouco apesar de ela estar atendendo o valor máximo na média mas nos conjuntos de 14 para 15 e 16 a gente observa que deteriorou um pouco e deve ter sua razão de ser a CPFL depois pode comentar o que aconteceu mas o fato é que a gente dá um um sinal econômico um sinal de buscar a melhoria do serviço prestado para a empresa agora o importante é o que o Luiz Henrique dizia que até 2009 a gente fazia uma fiscalização e aplicava uma multa na empresa a partir de 2010 isso mudou a gente não faz mais a fiscalização a gente acompanha no mês a mês e transgrediu indeniza o consumidor no mês seguinte então veja a mudança de metodologia até 2009 era uma multa que a empresa certamente ia recorrer lá na Anel administrativamente depois ia recorrer no âmbito do judiciário isso demoraria 7, 8, 9, 10 anos para ser pago com a metodologia que nós adotamos a partir de 2010 o pagamento já é feito no mês seguinte e diretamente para o consumidor que teve o seu conjunto violado então acho que assim a gente foi muito exitoso no estabelecimento dessa metodologia e foi bom para o consumidor se você pegar sua conta de luz vai estar lá indenização vai estar lá o DEC o DIC o FIC que é o indicador seu individual se houve transgressão ou não se tiver transgredido vai estar lá o valor que você recebeu de indenização como falei para os consumidores o valor não é expressivo são centavos mas para a empresa por exemplo em 2016 foram 3 milhões e 530 mil reais de pagamento bom senhores acho que essas seriam as maiores questões como eu falei nós vamos fazer aqui uma conversa se o Wilson quisesse fazer alguma colocação estamos aqui à disposição é bem vinda eu passo aqui aos meus colegas Fernando que pode fazer o esclarecimento de como que é feito a escolha do conselho de consumidores respondendo ao senhor Gentil que disse que eu estava demitido com relação à eleição dos dos conselhos de consumidores o conselho de consumidores ele é criado pela distribuidora então o conselho de consumidores ele não é da ANEL a ANEL tem a regulamentação que é a norma que rege os conselhos que é a resolução 451 de 2011 que foi inclusive revisada em 2016 e tem os procedimentos para a eleição o conselho faz a eleição divulga para fazer a eleição e convida entidades representativas as entidades representativas elas se manifestam e aí o conselho faz uma audiência pública para apresentar as entidades escolhidas nessa audiência pública podem se manifestar outras entidades que não sejam aquelas que estão sendo apresentadas pelo conselho porém a escolha compete ao conselho de consumidores a última eleição que foi feita foi para o mandato que começou em 2017 a eleição é e a eleição é para o mandato de quatro anos podendo ser renovado então 2017 18, 19 e 20 então próxima eleição só para o mandato de 2021 isso para todos os conselhos para fazer um esclarecimento para todos que estão aqui são dez conselheiros dois por classe de consumo industrial residencial comercial rural e poder público uma outra informação é que também pode participar das reuniões do conselho como convidado não como conselheiro membros do ministério público do PROCON da defensoria pública e também é eleito dentro do conselho um presidente e um vice-presidente no caso aqui da CPFL paulista é o senhor Rui Botese ele representa a classe industrial e foi eleito como presidente do conselho de consumidores e essa eleição é feita respeitando o regimento interno cada conselho de consumidores tem o seu regimento interno então só para fazer esse esclarecimento é assim que funciona as eleições dos conselhos e o conselho escolhe entidade representativa ah mas qual entidade representativa aquela que tem mais aquela que trabalha mais o critério de escolha é do conselho baseado em seu regimento interno então espero que eu tenha esclarecido mas qualquer dúvida estou à disposição a norma está no site da ANEL também resolução 451 de 2011 torcendo ao Val você gostaria de prestar algum esclarecimento bem eu vou apenas fazer um comentário a respeito do comentário do presidente do sinergia doutor deixa eu só vou falar aqui Carlos Alberto não é isso de fato nós temos no universo de 225 conjuntos que a CPFL paulista tem atualmente nós identificamos nas nossas análises que 67 conjuntos aí a gente já estaria em algo em torno de 30% precisariam melhorar os indicadores ou seja na média como já foi colocado a CPFL paulista tem uma posição diferenciada ou seja tem um indicador confortável dentro dos limites regulatórios da ANEL agora entendemos de fato que em torno de 30% estariam com os seus limites abaixo do esperado o que nós fazemos a respeito disso como eu falei nós criamos uma metodologia essa metodologia ela é assertiva fomos ao ponto identificamos esses conjuntos que precisariam melhorar teríamos dois caminhos um primeiro caminho é aplica-se um emite-se uma notificação para a empresa aplica-se uma multa na empresa e ela paga aquela multa recorre enfim temos um processo administrativo a percorrer ou outro caminho que nós entendemos ser melhor para a população e para a empresa em alguma medida também e para a agência também que nós reduzimos o custo processual o custo administrativo ou seja convocamos a empresa apresentamos o diagnóstico para a empresa sob a perspectiva de que olha você tem que me apresentar um plano para melhorar esses 67 conjuntos e como é que é esse plano esse plano não é unilateral a empresa não traz aquilo lá e diz assim olha tá eu vou melhorar isso aí nos próximos quatro anos cinco anos não nós colocamos regras limites e prazo para se atender especificamente esse plano salvo me engano ele termina ano que vem em junho do ano que vem então em junho do ano que vem a despeito disso não impede que antes do final do plano se identificarmos que a empresa não está envidando esforços não está numa trajetória de melhoria ao contrário do que concluímos concluímos que ela está numa perspectiva de melhora vamos continuar monitorando se houver um desvio maior a CESP está aqui pertinho da empresa e é uma agência muito diligente que na presença do diretor doutor Marcos o Paulo Albuquer que é o coordenador de energia então havendo algum desvio automaticamente a empresa será chamada a voltar aos trilhos então eu diria a vocês que essa metodologia ela dá muito mais trabalho para a empresa e menos para nós enquanto órgãos de controle porque a responsabilidade como de fato é é da empresa ela é que terá que buscar atender os indicadores regulados ok eu questiono auditório se alguém gostaria de se manifestar se eu poderia então passar o microfone ali para ele porque a audiência é gravada só porque é gravado o Wilson alô eu só queria o material que foi apresentado hoje vai ser disponibilizado de pronto ou vai esperar no dia 5 porque o que você fala as apresentações principalmente do representante do conselho de consumidores que realmente o gráfico 6 da página 11 do seu voto nessa questão aqui ele é um gráfico meio cabuloso qual que é o desculpa qual que é o a página 11 do seu voto a tal de preços é e o gráfico que ele apresentou é um gráfico mais explícito então eu gostaria de ter acesso a apresentação o nosso material está disponível agora o do conselho é de responsabilidade dele na nota técnica que é a parte na nota técnica 02 o secretário está nos o secretário está me informando aqui que amanhã todas as apresentações inclusive a do conselho está no site da real aí eu vou vou falar vou mandar a representação vou mandar a contribuição até o dia 5 nós estamos preparando o sindicato aí eu especifico toda a questão da intervenção e vai estar disponível na hora da avaliação da nota técnica final dessa dessa audiência então eu farei isso aí só fazer aqui um esclarecimento que esse gráfico 6 que isso se refere ele trata da evolução da tarifa residencial B1 foi extraído da nota técnica 2 2018 de 15 de janeiro de 2018 ou seja a gente pegou a tarifa B1 residencial aplicada em 2017 2007 2008 e veio até 2018 que é a proposta então se a gente saiu de 337 82 e foi até 466 87 colocando as variações anuais e aí pegou o valor de 2007 atualizou pelo IGPM pelo IPCA e a outra atualizada pela métrica do contrato de concessão então chegou-se a conclusão que a da métrica do contrato de concessão leva a tarifa para 466 que é o valor que está sendo discutido pelo IPCA 634 e pelo IGPM 637 o que eu quero dizer que essa tarifa está bem abaixo dos índices inflacionários mas aguardamos nos mãos a sua contribuição mais alguém gostaria de falar por favor passa o microfone para o Matheus não é isso Pedro o Pedro e depois aqui para o Luiz Henrique eu sei que está tarde mas eu queria fazer duas perguntas uma para o André o esclarecimento e outra para o Sandoval a primeira é já que o setor é tão regulado e não tem discricionariedade por parte da NEL para chegar a saber esses números e vocês são meros executores de funções dadas pelo Excel a que serve essa audiência e o que ela discute efetivamente queria que você pontuasse um, dois, três o que nós discutimos aqui se nada pode ser discutido porque tudo é regulado então esse é o primeiro ponto queria que fosse numerado e o segundo para o Sandoval quando a gente tem sabe relações entre o público e o privado o Brasil pelo menos criou essa tradição que quanto menos discricionariedade e se tiver para o agente público melhor o que você acaba de relatar aqui não é uma discricionalidade muito grande para a NEL e para o próprio sabe órgão público ela poder em vez de multar pactuar de alguma forma tal qual você apresentou aqui em vez de sabe aplicar as multas tal qual penso eu que deveria estar sabe regulado e não deveria ser discricionário a NEL escolher se vai negociar com a CPFL o não cumprimento das normas que vocês tem que cumprir por que que é tão discricionário por que que só isso é tão discricionário não seria isso um contrassenso a própria sabe administração pública e um poder exorbitante que ninguém mais sabe teria senão a NEL de ficar pactuando repactuando até quando se pode pactuar a continuidade desses índices por exemplo de mortes acidentes interrompimento de energia porque se é verdade que em São Paulo são sete horas e no Nordeste são trinta mas também são empresas diferentes ele faz parte inclusive das normas constitucionais que a gente trata os desiguais desigualmente então isso é uma tradição inclusive do desenvolvimento brasileiro então eu queria que você falasse sobre isso se estaria certo tal discricionariedade para o agente público saber poder ele decidir em vez de multar e com isso oferir dinheiro para o Estado na forma de multa que poderia ser criado um fundo para financiar o que for necessário para isso ou negociar que cria para mim uma coisa até quando a gente vai continuar negociando e mantendo esses índices alarmantes que a gente tem Pedro sobre a sua primeira pergunta nós vivemos dois momentos no processo tarifário um é aquele momento de discussão e estabelecimento das regras o outro é o de aplicação da regra então nós estamos aqui num momento de aplicação da regra então não tenho margem para discutir regra vou aplicar essa regra agora o resultado vai impactar toda a sociedade todos os consumidores de energia da CPFL paulista então a agência em sua atuação se pauta pela transparência então a gente trouxe aqui você viu que é uma série de composição de números e eu estou colocando olha eu estou usando esse número porque tal comando define estou usando aquele número porque tal comando define e aí está posto a contestação da sociedade veja só o exemplo que eu citei da UOC na UOC a gente também tinha a fórmula e atualizar apenas as séries abrir uma audiência pública um agente descobriu um erro falou olha a série da inflação americana que você está empregando no cálculo para atualizar o OOC está errado e de fato fomos lá olhando estava errado e o resultado caiu de 7,70 para 7,50 então a audiência pública aqui ela se presta a apresentar esse número a presencial a explicar um pouco para os consumidores de como é que a gente compõe esse número e a documental é mostrar todas as contas que nós fizemos essa documentação está toda no site da ANEL e aí fica aos especialistas aos consumidores a todos os stakeholders aí do setor a oportunidade de olhar e identificar alguma incongruência alguma incoerência eu posso estar aplicando um comando legal errado chega olha aquele comando que você está seguindo não é assim é dessa forma então é nesse sentido não na discricionariedade de eu colocar o número que eu bem entender até motivado administrativamente entender qual é o correto essa discricionariedade eu não tenho agora eu apresento todo o cálculo da nossa planilha de cálculo e aí a audiência é para isso para a própria empresa que vai ser afetada pelo segmento da indústria pelo segmento dos consumidores agora a gente entende que é uma matéria complexa para os técnicos já é complexo avaliar para um consumidor residencial então efetivamente o consumidor residencial ele tem pouca chance de contribuir nos números mas ele se faz representar por meio do seu conselho para isso que tem um conselho de consumidores e aqui o conselho fez uma apresentação técnica abrangente abordou todos os pontos então por meio do conselho ele ganha essa gama de representatividade agora os outros segmentos por exemplo o industrial o industrial já tem chance de se deslocar um pouco do conselho contratar o seu próprio consultor e ter uma convicção própria então a audiência é desse sentido e o fundamental que eu reputo é a questão da transparência que a gente introduz no processo gostaria bem desculpa Pedro não é isso? Pedro na realidade quando eu coloquei a forma como eu coloquei pode parecer que está havendo algum acordo não é isso em absoluto inicialmente vale lembrar que a lei de criação da agência ela ela coloca lá num dos princípios de atuação da fiscalização inicialmente o caráter educativo então ao assumir uma postura da seguinte forma olha você transgrediu eu tenho dois caminhos a fazer um aplicar a penalidade de pronto outro é considerar que o agente dentro da pirâmide de compliance ela está na base onde eu identifico pelos meus controles que é uma empresa que busca atender a regulamentação setorial eu tenho dois caminhos é mais ou menos o que ocorre com a fiscalização que a receita federal faz conosco ela tem lá alguns filtros ela identifica por aqueles filtros por aquelas análises que alguns consumidores olha isso aqui eu não preciso passar pelo processo de fiscalização presencial de apresentar documentação a todo mundo eu não preciso passo para frente a malha fina na seguinte coloco um segundo filtro identifique opa isso aqui tem alguma dificuldade eu chamo o agente como a receita faz chamo o contribuinte me comprova isso aqui a receita tem lá os procedimentos dela ou do contrário chamei identifiquei que tem um problema incontornável aquele assunto aquele consumidor será autuado outra observação sobre esse pronto nós não estamos dizendo que a CPFL paulista ou qualquer outro agente está desobrigada de cumprir essas obrigações não nós estamos aplicando aqui há um conceito há um conflito entre o conceito os princípios da legalidade e o deficiência o que nós buscamos ao fim e ao cabo é que o serviço na distribuição melhore nós como foi apresentado pelo doutor André nós temos dispositivos regulamentares que já sinalizam para a empresa quando ela tem uma redução da qualidade ou seja desliga alguns consumidores ela é penalizada com a compensação na produtividade da empresa por ocasião da revisão tarifária ela tem lá uma redução da sua remuneração pelo fator Q ou seja a ANEL atua com dispositivos regulamentares e ao fim do processo a fiscalização sendo a última instância vamos dizer assim para trazer a conformidade da empresa então nesse caso o que nós estamos fazendo é não estamos desobrigando a empresa a cumprir não pelo contrário nós estamos trazendo que haja uma maior efetividade das ações dela eu asseguro que o caso por exemplo das compensações como foi falado em 2009 2010 como é que era feito esse processo antes nós fazíamos uma fiscalização anual de indicadores ou seja a CESP aqui em São Paulo nós revisitávamos todos os desligamentos da CPFL paulista tinha ali um embate com a empresa isso aqui é caso fortuito isso não é isso levava anos para se findar um processo e depois de um ano dois tinha lá uma multa para a empresa às vezes o consumidor nem acompanhava isso nem sabia porque aquela empresa estava sendo penalizada então o que nós buscamos aqui com essa metodologia de trabalho é não tirar a obrigação da empresa pelo contrário essa obrigação ela está muito mais forte porque nós entramos aqui com a CESP por ocasião do nosso convênio e em estados que fazemos a fiscalização diretamente nós analisamos ação por ação da distribuidora então quando ela se compromete a construir uma determinada linha e aquela linha não é construída automaticamente a equipe aqui identifica e pergunta o que aconteceu por que não foi construída então no caso de obras nós estamos tratando especificamente de continuidade o resultado da melhora de um indicador de continuidade ele pode ocorrer por ações de gestão da empresa redistribuição de equipes melhoria na sua gestão de gerenciamento de equipes de trabalho e também por investimentos então o que eu diria é que algumas dessas ações elas tem um tempo natural para maturar e nós estamos acompanhando se ao final do processo que nós que nós fizemos firmamos o plano de melhoria com a empresa ela fez todas as obras que ela se comprometeu e o resultado não foi alcançado ela será penalizada sim porque nós não pactuamos obras nós pactuamos o resultado ok Luiz Henrique eu só vou complementar Pedro é Pedro né Pedro eu vou sem querer aqui ser um defensor da ANEL mas na verdade a fiscalização a regra mesmo ela é quase automática como ele falou o ressarcimento já é no mês seguinte e de forma automática não tem nenhum tipo de critério ou de avaliação o que eles estão fazendo e aí é uma discussão e que a gente está falando é um a mais além daquela penalidade que o consumidor recebe que já está majorada ele também está olhando o conjunto ele também está olhando outras coisas e exigindo da distribuidora algo a mais então eu coloco essa questão porque não é que a distribuidora por ela estar olhando esses conjuntos está repactuando não, não na verdade a penalidade ela é automática ela é automática e dentro de uma regra pré-estabelecida então nesse quesito eu concordo aí com o Sandoval acho que eles estão sendo e através da própria agência reguladora aqui de São Paulo da filiada deles muito severos com a distribuidora e visto isso eu só gostaria de esclarecer viu Pepitone o porquê que saiu um DICFIC e DEMIC de 6 milhões e para 13 milhões na verdade é o seguinte todo mundo aqui está vendo essa questão da majoração da tarifa e a gente fica com 2% dela quando teve aquele pacotão da tarifa isso vai para o EUSD e o EUSD vai para o DICFIC e DEMIC então na verdade porque se não dá um nó na cabeça do consumidor como que o DEC da empresa está melhorando o padrão da empresa está melhorando e ela está pagando mais DICFIC DEMIC porque a tarifa aumentou eu por exemplo se fosse pagar DICFIC e DEMIC aqui guardando as devidas proporções não é bem assim linear eu pagaria sobre os 15% e não sobre os 2% que estão comigo então só a majoração da tarifa já provoca uma penalidade maior que a empresa vai ter que pagar mesmo que ela fique com o mesmo padrão de qualidade vocês entenderam? então foi por essa razão que deu esse degrau em especial também por essa razão e outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte a distribuidora paga hoje uma penalidade e aqueles 7 horas de DEC lá contempla qualquer falha da transmissora é computabilizado para a distribuidora então uma rede que não está de posse da gestão da distribuidora ela paga se a transmissora me interromper interromper as minhas substações e desligar minha carga eu vou pagar para o consumidor vou contar no meu DEC vai ser penalizado o conjunto e foi uma ocorrência na transmissora então isso no Brasil é assim em alguns países fora daqui isso é tirado desse DEC porque o DEC é da gestão da empresa se eu fosse tirar esse DEC hoje eu tiraria uma hora mais ou menos eu ficaria só com seis horas em média nessa empresa e aí tem um outro detalhe quanto mais obras eu fizer mais desligamentos eu vou ter que fazer eu vou ter que muitas vezes não dá para se fazer com a linha ligada para a proteção do empregado e para a proteção da população eu tenho que desligar uma rede para melhorar ela ou reconstruir ela isso a gente paga um DEC programado essa interrupção para o cliente que é feito para a obra também conta no DEC se eu tirar essa parcela o DEC mais ou menos cai para a ordem de cinco ou quatro e meio então aí nós estamos falando que isso lá fora é expurgado programado e o transmissão não conta no indicador nós estamos falando de padrão internacional e aí está quase no limite do padrão de rede aérea que nós temos no país então por essa razão a distribuidora da CPFL no caso da Paulista ela hoje trabalha com um padrão muito 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 rígido e muito baixo me assusta por isso que eu contribuo viu Sandoval eu falei isso com o diretor Romeu eu falei com o Pepitone aí agora com vocês essa questão do ranking ela precisa ser melhor esclarecida não é ranking nós estamos comparando uma empresa com o padrão dela e classificando ela na posição isso não é ranking ranking é o seguinte uma empresa tem 5 ela está na frente uma tem 7 ela está em segunda a outra tem 40 está lá em último hoje para vocês terem uma ideia uma empresa que tem 40 30 e poucas horas de deck está na mesma posição do ranking de uma empresa que tem 7 horas que ranking é isso? que sinal que nós estamos dando de ranking aqui? então está equivocado nós precisamos corrigir isso daqui para dar um sinal correto para o país de ranking e de posição e de qualidade de energia senão a gente tende a atrapalhar um pouco o entendimento do próprio consumidor porque eu acho que a gente precisa ser muito como o Pepitone falou transparente aqui devido ao avançar da hora aqui fazer um último comentário para a gente encaminhar para o encerramento dessa audiência Luiz Henrique eu vou ilustrar aqui com números as suas colocações que digamos assim tem sua relevância por exemplo em 2014 a tarifa do B1 residencial era 316 reais e a CPFL apurou 6,93 horas ao longo do ano aí foi o que recolheu os 6 milhões em 2014 vamos para 2015 então a tarifa passou de 316 para 403 então já teve um aumento mas associado a isso também teve uma deterioração do serviço a empresa apurou 7,78 horas aí os dois movimentos associados o expressivo aumento tarifário e também um pouco de degradação aí apurou 13 milhões em 2016 andou de lado aí a tarifa aumentou para 447 era 413 foi para 447 entretanto a apuração caiu um pouquinho foi 7,78 caiu para 7,62 aí também apurou os 13 milhões então acho que essa informação aí se completa e justifica e depois as suas considerações sobre o ranking de fato é importante também ter esse ranking é uma forma de ver o que a ANEL faz a ANEL faz análise em relação a meta é um ranking relativo então por exemplo eu pego um Amazonas enquanto aqui a sua meta é o que 7 horas 7,7 vírgula pouco lá na Amazonas é 30 vírgula pouco 40 até pela dificuldade da área de concessão então é uma métrica relativa então o esforço para você reduzir uma hora é muito diferente do esforço para a Amazonas conseguir reduzir essa hora então é uma métrica relativa mas é importante as suas considerações são relevantes e de fato a gente vai fazer aprofundar nessa análise e avaliar o que melhor expressa esse ranking você não deixa de ter sua razão bom senhores eu acho que a gente já debateu bastante pois não vamos ouvir aqui o último o último expositor eu aguardei o final quase o seu encerramento só para fazer um último posicionamento aqui de encerramento o senhor poderia só se identificar meu nome é Júlio Dias eu sou diretor do departamento de infraestrutura do Ciesp de São Paulo sou diretor da Fiesta da área de energia e estou sempre acompanhando todos os trabalhos das agências e principalmente das concessionárias então eu queria para finalizar aqui primeiro parabenizar pela condição do trabalho você e de toda a mesa parabenizar também a contribuição de todos que vieram aqui das posições perguntas lá e estamos vendo aqui eu queria só destacar isso nós estamos vendo aqui um exemplo de como é o Brasil que nós queremos vocês viram muito bem explicado colocado hoje como a agência funciona como é que eles fiscalizam como é que eles ajudam como é que eles regulam vimos aqui as posições que nós temos e principalmente estamos aqui felizmente numa concessionária que tem qualidade que nos atende nós temos um relacionamento da indústria direto com eles que funciona muito bem onde há retorno e a gente inclusive modéstia à parte nesse trabalho que fazemos a exame da CPFL mas fazemos com todas aqui em São Paulo a gente se antecipa até o trabalho seu de fiscalização porque a gente já traz o problema para eles no início a indústria nos recorre aí uma grande quantidade já trazemos o problema eles nos atendem e já tentam até antecipar problemas isso está funcionando é um trabalho que a gente vê que quando a sociedade tira como você bem colocou não tem governo aqui e não tem consumidor são pessoas aquele senhor que está ali está no governo aliás ele não está no governo está em uma agência de estado ele não é governo ele independe do governo as agências pertencem ao estado e nós aqui também não estamos aqui na nossa empresa nós estamos com pessoas trabalhando então ele tem o objetivo profissional dele é um homem público tem seu comprometimento público e nós temos nossas necessidades empresariais e pessoais isso aqui nós vimos nesse exemplo que funciona muito bem muito bem colocado pelo Pedro bom mas os 15% e daí senhores com todo respeito essa reunião foi uma maravilha de parabéns a audiência a realização dela essa é a opinião nossa da Casa da Indústria o problema não está aqui o recado final é esse foi colocado aqui nós temos a exemplo da CDE bem colocado pelo André quem não concorda que a gente tem que contribuir para aquele pessoal de baixa renda dificuldade sim só que nós questionamos muito se a aplicação total da CDE é correta e é vigente onde é que está o problema não está aqui isso daqui repito é o mundo que a gente quer para o Brasil funcionando com uma agência reguladora e com a sociedade opinando agora o nosso problema está lá no Congresso onde eles tem que ouvir aqui nós e tem que mudar muitas leis tem que mudar muito desses custos e aquela parte toda do aumento está lá até na parte operacional também de outras áreas executivas que tem que melhorar o fornecimento e o planejamento de energia para a gente ter energia barata aqui e não ter esses custos absurdos então senhores com todo o respeito ao nosso colega parabenizo mais uma vez essa apresentação mas o nosso problema nós temos que agir é agora em outubro no voto porque é lá que está o problema eles seguem leis eles são responsáveis por isso são competentes profissionais para isso mas se a lei está nos prejudicando ou se o executivo não realiza o que tem que realizar eles estão cumprindo a lei do lado deles é isso então se houve aqui alguma crítica é normal desse processo mas na realidade é isso o trabalho foi muito bem feito estamos todos em parabéns todos os participantes disso aqui e vamos pensar numa outra esfera o nosso problema está no congresso lá não tem essa representatividade aqui eu não sei o que nós colocamos lá a gente coloca lá depois sai uma outra coisa diferente daquilo que nós votamos me perdoe a expressão mas mais uma vez muito obrigado pela participação e parabéns obrigado o senhor Júlio Dias dizer que as suas colocações nos estimula e nos motiva motiva a nossa equipe e mais uma vez agradecer na sua pessoa o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo pela disponibilização desse espaço adequado que a gente conseguiu promover de maneira exitosa essa audiência pública nessa tarde aqui em Campinas obrigado bom senhores então só com mas em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica a gente agradece ao senhor bom então vamos finalizar essa audiência caminhando aqui para o rito final menciono que a ANEL começa agora uma outra etapa desse processo tarifário que vai compreender os seguintes encaminhamentos nós vamos analisar as contribuições recebidas a previsão é dia 5 de março que se encerre o prazo na sequência nós vamos ter que levar para uma decisão de colegiado isso deve estar deve ser pautado no dia 3 de abril e lembra os aqui presentes que no colegiado todos tem voz o Wilson sabe disso já teve oportunidade de estar lá algumas vezes com a gente então os senhores serão 10 minutos caso queiram fazer uso da palavra para contribuir no processo tarifário ou seja isso é na hora de deliberação após o relato dos fatos abre-se para a contribuição e entra-se para a fundamentação e para o debate uma vez votado a matéria tem que estar publicada no Diário Oficial da União até o dia 8 de abril de 2018 e se mantiver inalterado os dados aqui considerados o que é pouco provável que a gente já sabe de antemão que a UOC vai mudar então o índice média de 15,15% sendo 14,06% para o a baixa tensão e 15,77% para o consumidor de alta tensão e me cabe mais uma vez agradecer a presença de todos são 19 horas que ficaram até esse horário aqui no que eu reputo um importante exercício de cidadania de cada um de vocês a ANEL permanece à disposição de toda a sociedade presencialmente em Brasília ou pela internet nós temos chat lá o nosso site é o www.anel.gov.br aqui em São Paulo nós temos a parceria está aqui o diretor Marcos Pérez com a SESP a SESP tem a ouvidoria aqui que é o número 0800 770 6884 mas nós também temos a ouvidoria da ANEL que pode ser usada pelo número 167 e dito isso então formalmente eu declaro encerrada a audiência a sessão presencial da audiência pública 3 2018 muito obrigado a todos boa noite aplausos aplausos tá tchau Obrigado.